Para esta academia, né? Então, depois da breve apresentação dos cursos de uso que foram apresentados juntos, o nosso segundo dia será voltado à parte de introdução de dados, concretamente, todas as funcionalidades que estão ligadas ao Traca, para a parte web, começa a primeira parte, e depois a segunda parte que será focada apenas para a parte de entrada de dados usando o aplicativo Android, ok? Então, como ontem nós verificamos que alguns dos participantes teve, podemos dizer que certas dificuldades com o Moodle, né? Então, eu vou pedir depois ao Walter para fazer uma breve recapitulação de como é que vocês podem aceder ao Moodle, como é que deveriam marcar as presenças, e também tem lá um formulário de feedback, como é que vocês podem encontrar as gravações dos vídeos da aula passada, nesse caso de ontem, e também como podem preencher o formulário de feedback. Infelizmente, ontem não tivemos muito do feedback, apenas tivemos três feedbacks, e é muito pouco para aquilo que nós queremos em termos de feedback para melhorar as sessões subsequentes. Então, sem essa informação, fica difícil saber em que momento ou em qual das partes nós deveríamos melhorar, de modo que seja satisfatório para vocês como participantes, tendo em conta que vamos ficar essa semana toda aqui na academia. Então, não sei se o Walter já está aqui, posso passar a palavra para o Walter, né? Para dar início com essa pequena recapitulação sobre como aceder ao Moodle, como registrar as presenças, como registrar o feedback, como poder encontrar o material e, principalmente, como rever aquilo que foi a sessão de ontem para quem não teve a oportunidade de ter estado conosco durante as sessões. E vou voltar a apelar que todos usem o nosso canal do Slack para colocar questões, dúvidas, ou mesmo sugestões durante as apresentações. Está bem? Ok. Walter, passo a palavra para si. Boa tarde, Sheila, e a todos os participantes. Agora, o primeiro, gostava de agradecer pela oportunidade. Boa tarde, eu sou o Walter Citoi, e minha missão é falar sobre o Moodle. Ontem notamos que muitos participantes tiveram sérias dificuldades para aceder ao Moodle. Então, hoje nós decidimos fazer uma recapitulação e explicar passo a passo como é que funciona. Bom, o Moodle é a plataforma que nós utilizamos para a partilha de conteúdo. Todo o material que tem a ver com a academia, desde os exercícios, os links para marcar presença, toda a interação é feita no Moodle. Então, só gostava que os participantes recordassem os dados que forneceram durante a inscrição para a academia. E o que mais importa para esta situação é a inicial do primeiro nome, assim como o apelido. Então, alguns forneceram, pronto, um exemplo, Walter Citoi, outros forneceram apenas o primeiro ou o segundo nome, não forneceram o apelido. Então, nós gostávamos de lembrar para considerarem os dados que forneceram durante o registro da inscrição. Então, para o meu caso, um exemplo, temos aqui Walter Citoi. Então, o meu utilizador ficou V-Citoi. Podia-se dar o caso de ter um nome no meio, Walter 50 Citoi, mas ia ser considerado apenas a inicial do primeiro nome e o apelido, ignorando o nome do meio. Então, tudo a minúsculo, mais uma vez, tudo a minúsculo. Walter Citoi V-Citoi. Então, eu vou fazer uma demonstração para vermos como funciona. Para o meu caso, o meu utilizador é o V-Citoi. E a senha, a senha é padrão para todos, a senha inicial. Para quem ainda não alterou a senha, a senha é PHS-2, 2022, exclamação. Lembrando que aqui temos uma pequena alteração, o D em maiúsculo. Eu vou introduzir aqui as minhas credenciais. Eu já havia alterado. Feito o login, eu vos apresento este menu, onde vocês podem navegar entre as diferentes abas ou diferentes páginas. E do lado direito, nós temos as atividades presentes. Tudo que estiver em destaque, poderá aparecer aqui. Eu já consigo ver aqui que tem uma ficha de presenças para o segundo dia. Está aberto. Mais para baixo, eu consigo ver os utilizadores que estão ativos no momento. Então, eu vou selecionar o curso. Academia DHS-2, utilização de dados do troca. Indo para o curso, eu posso ver cá as diferentes sessões para o curso. E eu vou começar da informação da academia. Clicando sobre a informação da academia, eu posso ver os anúncios, agenda, tudo que tem a ver com o Zoom, incluindo o material que é utilizado nas apresentações. É possível verificar aqui. Entrando no Zoom, eu consigo visualizar cá todos os links para cada sessão, ou seja, para cada dia. Para hoje, o link é este. Clicando no entrar, ele me leva para o Zoom, que é o que estamos a utilizar para visualizar a apresentação. Para amanhã, eu já tenho cá o link, então todos os links já estão cá todos bem organizados. Deste lado, eu consigo visualizar as gravações. Então, todas as sessões são gravadas, pelo menos nos momentos mais relevantes. E as gravações caem cá, vocês poderão visualizar as gravações. Ou quem não conseguiu participar do meeting, mais tarde pode verificar e poderá acompanhar tudo o que aconteceu durante a sessão. Pronto, então esta foi a primeira sessão. Agora, algo também que tem sido difícil para os participantes é a questão das presenças. Para marcar presenças, eu tenho que ir para a sessão das presenças e escolher o dia para o qual eu pretendo marcar presença. Para o dia de hoje, na verdade, vocês poderão visualizar apenas um único link. Este primeiro ainda está disponível porque muitos tiveram dificuldades em marcar presenças ontem e acredito que até o final da sessão já não estará disponível. Então, estará apenas disponível o link para o dia que está em causa. Eu vou clicar sobre este link. Eu vejo aqui as opções. Eu só tenho que selecionar aqui a palavra do dia. A palavra do dia, a Sheila vai deixar ficar todos os dias ao longo da sessão. Eu só tenho que marcar aqui a palavra do dia e submeter a minha resposta. E é desta forma que funciona a questão das presenças. A Sheila mencionou aqui que os participantes não têm dado o feedback. Nós aconselhamos que os participantes deem o seu feedback para que nós possamos recolher esses dados e melhorar nas próximas vezes. Para quem não deu o feedback no dia de ontem, ainda está disponível o link, pode clicar e dar o feedback, preencher o formulário para o feedback. Para o dia de hoje, no segundo dia, poderá preencher e, no final, submeter. Enviando o feedback, nós podemos receber e podemos ter acesso a tudo o que acontece ou tudo o que os participantes acham sobre a academia. É desta forma que funciona o módulo, pelo menos básico. Obrigada, Valter. Sim, tenho aqui algumas mãos. Então, eu não sei. Talvez vamos deixar esses pequenos minutos enquanto os participantes entram. Então, antes de iniciarmos a sessão, talvez só ouvir um bocadinho aquilo que foram as dificuldades ontem sobre o módulo. E vejo aqui a mão do senhor Nick e do senhor Suále. Então, talvez ouvir primeiro o senhor Nick. Acho que poderia colocar aqui... Sim, senhor Nick? Boa tarde, Sheila. Boa tarde, turma. Obrigado pela ocasião. Na verdade, a minha situação enquadra-se na marcação de presenças. Eu, ontem, como a Sheila havia orientado, mandei uma mensagem no Slack, mas depois não tive feedback. Mas, mesmo assim, hoje tentei entrar no módulo. Consigo entrar normalmente. Eu não sei, eu gostaria que me dessem a oportunidade de poder partilhar a minha tela. Porque quando eu entro, aparecem três módulos, né? Que é a academia, uso do track, análise de dados e administração do workshop 2021. Então, quando eu faço inscrição para a academia DHC, o track, ele diz que esta disciplina não aceita a inscrição. Então, e paro por aí. Ele já não vai me abrir aquelas opções para eu poder marcar a presença, dar feedback, ver aquelas gravações, acessar os links. Então, torna um pouco difícil. Então, queriam partilhar a minha tela para podermos ver juntos. Com a vossa permissão. Ok. Isso acho que deve ser um problema comum. A maioria dos erros ou dificuldades que o pessoal teve foi exatamente o mesmo que o Sr. Nick aqui mencionou. Talvez o Walter, eu vou passar o Walter para ele esclarecer como é que vocês devem perceber para esses casos. Eu não sei se o Walter pode usar um utilizador, um modo, para esplanar ou vai esplanar de alguma outra forma. Ok. Walter. Boa tarde, Nick. Boa tarde. Para todos que estejam a passar por esta situação, eu agradecia que colocassem esta questão no Slack. Então, nós vamos poder visualizar e vamos poder dar o devido segmento. Ok. Só por insistência. Eu já tentei, digamos, mandei uma SMS no Slack. E depois, de acordo com a Sheila, disse no final do dia de hoje, fecha e acaba comprometendo a presença. Depois, também acaba comprometendo aquilo que é o aproveitamento, digamos, pedagógico da formação. Tendo em conta que existem pontuações para cada intervenção neste minicurso. Não sei se vão abrir uma brecha para nós que, digamos, estamos a enfrentar esta situação. Sim, Sr. Nica, em relação a isso hoje, nós vamos deixar, sim, acho que até, podemos dizer, até as 15 horas. Para quem teve dificuldades sobre a marca, não vamos voltar a mencionar qual foi a palavra do dia de ontem, pois foi mencionada ontem, a única dificuldade que vocês tiveram talvez foi em relação a aceder à plataforma. Mas, em termos da palavra do dia, já foi mencionada ontem, não vai voltar a ser mencionada hoje. Se não, teremos pessoas que não estiveram ontem a marcar as presenças com base na informação que será partilhada hoje. Sim, nós vamos deixar uma brecha, que é para os que não conseguiram, por motivos de acesso, a plataforma, possam fazer isso e dar continuidade com o curso. Eu não sei se tem alguma outra inquietação. Não, a minha inquietação já está ultrapassada. Eu vou dar seguimento de acordo com a orientação do colega Cetoi. Vou pôr lá novamente a situação que estão enfrentando com o Módulo. Obrigado. Eu não sei, senhor Sual, se a inquietação é a mesma ou é algo diferente. Boa tarde, turma. Boa tarde, Sheila. Na verdade, a inquietação é a mesma e penso que ficou ultrapassada com a explicação que foi dada. E também vou proceder da mesma maneira, que é fazer o screenshot e mandar lá no Slack. Obrigado. Ok, obrigada. Outra coisa, só que eu quero pedir aos participantes é que não mandem as fotos, as imagens ou as dúvidas nas contas privadas, porque internamente existem domínios para cada um de nós que estamos aqui presentes. Então, se mandarem para mim, por exemplo, na caixa de mensagem, provavelmente eu não terei como ajudar. Então, por isso que é bom colocarem ali naquele canal, porque é de acesso de todos e existem pessoas que estão a trabalhar exatamente para resolver esses problemas. e eu, provavelmente, não sou a pessoa mais indicada a resolver esse problema específico. Ok. Eu vou pedir a minha presença, porque a minha senha não estava válida. A senhora Regina se apresentou. Ok. 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 Não, você fez a inscrição para o curso. Sim, cheguei de fazer. Fiz sim a inscrição, recebi o email de confirmação. Ontem, quando entrei, já entrei depois de um tempinho e não sei se foi nesse período que se criou as credenciais para se usar o Mundo. Está bem. Então, o senhor Jorge está no Slack, certo? Também tenho dificuldade de entrar lá, mas no momento que eu havia me cadastrado, consegui entrar, mas agora já não consigo mais. Está bem, vamos ver só como vai se resolver esse assunto. Está bom? Ok. Obrigada, senhor Jorge. Obrigada. Então, voltamos à programação normal e vamos voltar para a nossa sessão de hoje. Acho que você deu para esclarecer um bocadinho como é que vamos usar o Moodle, como é que vamos usar o Slack. É importante que vocês coloquem os seus feedbacks depois das sessões, também que marquem as presenças e hoje teremos exercícios. Então, é muito bom que todos tenham testado o acesso ao Moodle porque os exercícios serão feitos no Moodle. Então, quem não conseguir fazer aquilo que são os logins para a instância do Moodle, terá dificuldade em ter a pontuação. Eu vou voltar a felicitar que alguns que não têm acesso nem ao Slack nem ao Moodle, o mais provável é que não tenham feito a inscrição e isso pode criar essas dificuldades. Está bom? Ok. Então, para hoje, nós teremos aqui o Camilo. Ele vai se apresentar, que ele vai dirigir as sessões de hoje. Como eu mencionei logo no início, a sessão de hoje é voltada para a parte da introdução de dados e vamos focar nas duas componentes. A primeira componente, que é a parte web, e a segunda componente, que é a parte Android. Então, vamos explicar com os mínimos detalhes como é que se faz cada um dos processos usando os nossos casos de uso que foram apresentados ontem, que é relacionado aos casos de uso do COVID, que foi um dos módulos usados para os diversos países, na qual a Ação Dígitos também apoia. Então, esses serão os casos de uso para isso. Então, Camilo, passa a palavra para a Fih e acho que podemos iniciar. Camilo? Camilo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estarei hoje a facilitar aqui a academia. Segundo a agenda de hoje, hoje estaremos a ver a ferramenta de captura de dados para o Txaca, captura do rastreador. Nesse caso, captura do rastreador ou o Txaca Captcha. usando a versão web e também veremos usando o dispositivo Android. processo de inserção de dados usando essas duas plataformas, a versão web e a versão Android. Eu gostaria um pouco de todos os conceitos do rastreador, não é? bem, quando falamos de versão web e versão Android, com versão Android, nós nos referimos ao dispositivo pois o sistema operativo é Android, os telefones ou os dispositivos que nós mais usamos. usamos um aplicativo para efetuar o registro, um aplicativo instalado no dispositivo e, a partir de lá, desse aplicativo, nós efetuamos o registro, é um aplicativo instalado no dispositivo. e aí como se você faz você quer fazer um aplicativo de dados para o texaca, , é, é, eu vou falar um aplicativo de dados e valorizados para os problemas públicos e garantizar, Bem, desculpem aqui o inconveniente, eu tive aqui um problema técnico, mas já está ultrapassado. Como dizia, o uso do dispositivo móvel para a captura de registros com base no Tracker Capture é efetuado com base num aplicativo que é instalado no nosso dispositivo móvel, nesse caso no Android. O aplicativo nós temos disponível para a versão Android, ok? Então, é nesse aplicativo onde é feito o registro. Quando falamos de versão web para registro de dados, nós estamos a dizer que vamos usar qualquer dispositivo com acesso à internet, seja um telemóvel ou mesmo um laptop, um computador ou um tablet. Mas esse acesso é feito a partir do navegador, nesse caso, navegadores como Google Chrome, Opera, Firefox, Safari, por aí em diante. Então, e a partir desse navegador, nós inserimos um endereço. Inserido esse endereço, já temos acesso ao sistema, ok? Então, são essas duas formas de acesso ao sistema que estaremos a lidar com elas durante o dia de hoje, a sessão de hoje, ok? Agora, em termos de objetivo, daquilo que será a sessão de hoje, vamos primeiramente olhar para a parte web. Vamos trabalhar com o Tracker Capture, ou captura de rastreador, na versão web. Nesse caso, a partir de um navegador, a partir de um navegador, ok? Então, nós estaremos aqui a entender como é que selecionamos um programa, não é? Entender o layout ou a estrutura e as opções que a ferramenta Tracker Capture, ou captura de rastreador, apresenta. Entender como registrar uma instância de rastreador, ou TI, não é? Essa abreviatura, TI, é do termo em inglês, não é? Tracker, Tracker, Tentic Instance. Entender como preencher os detalhes dos estágios do programa, né? Creio eu que esta é a parte mais simples deste processo. demonstrar como procurar um TI, demonstrar como criar relacionamentos no aplicativo, Tracker Capture, e entender como é que funciona a lógica de saltos, né? Como é que a lógica de saltos pode ser usada em um programa de rastreador, ok? Isso também será explicado aqui. Bem, eu vou já avançar para a demonstração, não é? Porque a sessão de hoje é, na sua maioria, baseada na demonstração, e vamos trabalhar primeiramente com os dois primeiros objetivos, que é entender como selecionar o programa correto, entender o layout e as opções do Tracker Capture, ok? Então, eu vou aqui... Eu já acedi aqui a minha instância de Hs2, nesse caso, o sistema... Eu já acedi aqui ao sistema... Eu já acedi aqui ao sistema... Eu já acedi aqui ao sistema... que é a primeira tela que nos é apresentada quando acedemos ao sistema, não é? Depois de inserir as credenciais que já nos foram partilhadas, durante esse processo todo de inscrição, até hoje, e nós inserimos lá... Então, nos é apresentado aqui o dashboard. Isso é conhecido como dashboard ou painel de informação, não é? Então, agradecer aqui que não seguissem os passos enquanto estiver a fazer a apresentação, que é para não escapar nenhum ponto, ok? Podem ir anotando os passos, mas sugerimos que não acompanhem, porque pode, até certo ponto, atrapalhar, ok? Então, nós vamos até ir para o menu de aplicativos. Nós temos um conjunto de aplicativos, dependendo do tipo de acesso, do utilizador logado, e vamos trabalhar com captura do rastreador. Nesse caso, o que é o Shwaka Capture? O termo é em inglês. Então, nós aqui selecionamos o aplicativo. Então, só para lembrar o nosso objetivo, agora o que nós vamos fazer é como selecionar um programa, correto? Entender o layout e as opções que esta ferramenta nos disponibiliza, ok? Esta ferramenta nos disponibiliza. Ok? Nós temos aqui a árvore organizacional que também o nível de acesso que tivermos vai depender também do utilizador local. Durante o processo de criação de utilizadores, tudo mais, é definido o nível de acesso que ele tem em termos da estrutura organizacional. E, para este caso, este utilizador tem acesso ao nível máximo. Quem estiver a níveis como distrital, provincial ou conselhos para os outros países, alguns deles, então dá-se acesso a esse nível, ok? Mas, automaticamente, tem-se acesso a todos os níveis que estiverem abaixo daquele nível que eu tiver. Então, neste caso, eu como tenho acesso ao nível nacional, eu tenho automaticamente acesso a todos os níveis abaixo do nível nacional. E, para selecionar o programa, nós temos que, primeiramente, especificar em que unidade organizacional o programa está associado. Nesse caso, os registros são feitos. Se registros são feitos a nível de uma estrutura sanitária ou uma unidade sanitária, então, aí nós especificamos, selecionamos a unidade sanitária. Então, eu vou aqui descer para o nível mais baixo, não é? Vou descer aqui para o nível mais baixo. Reparem que eu fiz aqui a seleção da unidade organizacional, ok? Já está aqui marcada a gota de laranja. E vou agora especificar qual é o programa em que eu pretendo efetuar o registro. Nós estaremos a trabalhar aqui com dois programas que serão registro de contatos e acompanhamento, não é? Nesse caso, o contato de Covid-19 e vigilância baseada no caso. Ok? Então, aqui é este campo que nos permite especificar com quais os programas nós pretendemos trabalhar. Em que programas queremos colocar os... queremos efetuar os registros. Ok? Então, depois temos aqui três botões. Um é para listar, outro é para pesquisar registros e outro é para efetuar um novo registro. Ok? Então, nós para a nossa sessão nós estaremos a trabalhar com registro de contato de acompanhamento e vigilância baseada no caso. Ok? Nós vamos, primeiramente, trabalhar com vigilância baseada no caso. Nesse caso, é registro de pessoas com ou que... Nesse caso, registro de pessoas no programa de Covid-19. Ok? Registro de pessoas com Covid-19 ou em contato com Covid-19. Nesse caso, outro programa. Então, nós temos aqui uma lista de registros. Estes são os registros que já foram feitos para este programa até hoje. E esta é a estrutura da tabela que é apresentada primeiramente. Ok? Então, os módulos baseados em Tracker, eles usam um conceito de atributos como foi explicado no dia de ontem pelo colega Alfredo. Então, usam o conceito de atributos que são formas de definir unicamente um certo registro a nível do sistema. São características. Atributos são usados para especificar características daquilo que está a ser estudado. Ok? Então, na tabela apresentada agora, o que nós colocamos disponível são esses atributos. Agora, temos aqui quatro atributos que são o ID do caso, o primeiro nome, o apelido, o sexo, o mas temos aqui uma opção no canto superior direito que nos permite reestruturar essa tabela e nós podemos especificar quais são os dados que pretendemos ver na tabela. Ok? Então, eu selecionei aqui mais dois que é a data de... Então, depois salvo. Então, eu vou ter mais colunas disponíveis e vou ter mais colunas disponíveis na minha tabela. Ok? Então, temos aqui, salvamos. Então, aqui está, aqui estão os outros dados que nós podemos visualizar. Agora, nós vamos agora ver como é que funciona, como é que está estruturado o Tracker, nesse caso, o Tracker Capture a nível do DGA IS-2. Entendemos como é que está organizado, de modo que nós saibamos o que estamos a registrar, onde estamos a registrar e quando registrar. Então, vou começar aqui com a parte do topo. Não se preocupem muito com como chegar aqui agora. Vamos demonstrar ainda esse passo. Agora é para ver como é que funciona, como é que está estruturado o Tracker Capture. Ok? Então, nós temos aqui primeiramente no topo o campo que nos diz em que programa nós nos encontramos. Nós estamos a efetuar registro, a dado momento podemos querer saber em que programa nós nos encontramos ou estamos a efetuar o registro. Ok? Então, nós temos aqui no topo que é a vigilância baseada no cáncer. Ok? Então, temos aqui os detalhes da inscrição, nesse caso o enrollment, que é o utente já inscrito ao programa. Então, temos aqui específico em que unidade sanitária este utente está inscrito, não é? Que é esta unidade sanitária. Então, a data do registro, ok? A data do registro, a data, nesse caso, a data em que esse paciente se inscreveu. ok? Então, nós temos aqui um botão de completar, nesse caso é para completar o registro no seu todo, ok? Quando nós colocamos, quando nós escolhemos a opção completar, estamos a referir que este registro já não carece de nenhuma alteração por tudo quanto a informação possível de reportar ou necessária para reportar que já está lá presente e nenhuma alteração será feita, ok? Então, também podemos desativar, ok? Também podemos desativar. Temos aqui o botão para marcar este registro como um caso que é acompanhado, não é? E temos aqui a opção de apagar, nesse caso estaríamos a apagar esta inscrição, ok? Dizer que este apagar, nesse caso o primeiro apagar, não apaga a entidade em si, ok? Como foi dito, Entity Instance, ok? A instância que está a ser alterada, ela apaga a inscrição deste utente neste programa, mas o utente continua ainda no sistema, só não estará inscrito a este programa, ok? Então, depois temos aqui mais à esquerda outros programas, outros programas são os programas em que este utente está inscrito, porque um utente ou doente, pode ser o caso, pode estar inscrito em mais do que um programa, caso ele esteja inscrito em mais do que um programa, todos os programas em que ele estiver inscrito estarão disponíveis aqui, ok? Estarão disponíveis aqui. Então, depois, mais à esquerda temos aqui um painel que nos permite fazer aquilo que é acompanhamento do processo de registro deste utente. Temos aqui a retroinformação, temos aqui o perfil, nesse caso que são os atributos deste utente, caso haja necessidade de fazer alguma alteração nesse registro, nós temos nesses dados de atributos, temos aqui o botão de editar, então, já aperto aqui, são os apertos aqui todos os atributos, então, depois de finalizado, nós gravamos, temos aqui o botão de salvar, ok? Então, depois temos aqui a área de relacionamento, relacionamento é para saber quais são os utentes ou pacientes que estão de certa forma relacionados com estes, com este utente que está atualmente a ser registrado. Para o caso de vigilância baseada no caso e o programa de acompanhamento de contatos, nós temos essa situação em que um paciente com COVID-19 possa ter estado em contato com outra pessoa, ok? Então, esses contatos, esses contatos, nós podemos adicionar aqui, porque são as pessoas com quem este utente a ser registrado se relacionou durante em algum momento, ok? Em que ele esteve infectado com a COVID-19, ok? Depois temos aqui uma área para colocarmos as nossas notas, ok? Caso tenhamos alguma nota em relação a este registro, ok? Temos aqui a área para enviar mensagens, que é possível enviar mensagens, especificamos mensagens de que tipo, SMS ou e-mail, temos aqui o número de telefone para caso de SMS, temos aqui endereço eletrônico para caso de e-mail, assunto e a mensagem, ok? Então, agora, esta área é configurável, ok? Esta área é configurável, nós temos aqui a possibilidade de especificar como configurar estes dados, ok? Então, nós temos aqui mais a direita, temos aqui algumas opções, ok? Temos aqui algumas opções, uma é para fixar as opções do lado direito, não é? Outra é para desativar a pessoa que está a ser registrada ou apagar completamente, para este caso já não estamos a falar de apagar a inscrição dessa pessoa para o programa, não, estamos a falar de apagar todas as inscrições assim como a própria pessoa, o sistema, ela não existir de forma alguma. E temos também aqui algumas opções de como manejar aqui este layout, ok? Então, havíamos de ver ali a forma de manejar o layout, depois de vermos aqui aquilo que são os estágios e alguns indicadores que podem ser já visualizados a partir do próprio track capture ainda no processo de registro, ok? Então, nós temos aqui um indicador que diz total número de testes feitos, não é? Porque um utente pode fazer vários testes, ok? Então, nós temos aqui os estágios. Agora, os estágios são os diferentes momentos ou processos em que um utente passa durante aquele seu tempo de vida entre o período em que ele esteve afetado, desde que ele faz o teste, até o momento em que ele fica recuperado, ok? Então, nós temos todos esses estágios, que é nestes estágios onde estaremos a registrar informação de todos, nesse caso, detalhes de todos esses momentos, ok? Então, mais abaixo temos aqui os botões para completar. É nos estágios quando nós criamos eventos, nesse caso, os momentos pelo qual o utente passou, nesse caso, a testagem, a recorda dos dados laboratoriais, tudo mais. Então, cada evento tem um tempo de vida também, início e fim. Então, quando o evento chega ao seu limite do seu tempo de vida, então, aí nós completamos aquele evento, ok? Completamos aquele evento, mas, se não tivermos ainda o evento toda a informação ou o evento ainda não tiver terminado, ainda estiver no processo, aí mantemos assim, ok? Assim como podemos apagar o evento, ok? Podemos apagar o evento. Bem, eu não sei se até aqui se tem alguma dúvida, alguma algo que não tenha ficado claro em relação ao que foi apresentado até agora, ainda vamos avançar, a relação foi apresentada até agora, nesse caso, para os dois pontos, né? A seleção do programa e o layout da, nesse caso, do Traca Captcha. Temos alguma dúvida? Podem levantar a mão. Sim, boa tarde, Camilo. Boa tarde, não sei se conseguimos ouvir. Ok, senhor Nick. Eu não percebi bem aquela fase de relacionamento entre contatos. Gostaria que fizesse um review. Ok, senhor Nick. Uh, bem, em relação a parte de relacionamentos, ainda vamos explicar com mais detalhes também, não é? Mas, de uma forma assim, geral, os relacionamentos são uma forma de registrar utentes que, de certa forma, estiveram em contato ou se relacionaram com o utente que está atualmente a ser registrado. Em outras, de outra, explicando de uma outra forma, ou com exemplos, né? Nós temos um caso de tuberculose. Tuberculose é uma doença contagiosa. Ok? Então, se um utente, se uma pessoa tem tuberculose e não se trata, ela está, ela coloca em risco as outras pessoas que também podem encontrar tuberculose contaminadas por ela. Então, dessa forma, a pessoa que fica contaminada por causa de alguém que já tem tuberculose, ela é um contato, ela é um contato, certo? Então, como forma de gerir essas situações de contatos de pessoas que estiveram, infecções de pessoas que foram contaminadas por outras, para se ter esse registro, o DHS-II, usando o Chocacá, usa o conceito de relacionamento, ok? Que permite registrar utentes doentes ou com algum tipo de doença, nesse caso, tuberculose, e ao mesmo tempo registrar pessoas com quem esse utente doente se relaciona, porque as pessoas com quem ele se relaciona podem, de certa forma, também ficar contaminadas. Então, para se ter esse histórico de o João foi contaminado pela Joana, usa-se o conceito de relacionamento, nós registramos um utente doente e se esse utente tiver contaminado as outras pessoas, nesse caso, existirem contatos dessa pessoa, nós registramos aqui usando o conceito de relacionamento. Agora, essa é uma forma que o Chaca tem de guardar essa informação de que trata-se de um contato, uma infecção por contato. Mas, as outras pessoas que também ficaram doentes acabaram também estando registradas neste programa em que o tento doente está. Mas, como disse, isso vai ficar mais claro depois que fizer aqui uma demonstração. não vejo nenhuma outra mão levantada, então, vou aqui avançar, ok? Vamos fazer o registro de uma, vamos registrar um utente, né? E ver como é que preenchemos os diferentes estágios do programa. Ok? Nós vamos direto para o processo de registro, ok? Então, nós vamos selecionar aqui o botão de registrar, ok? Temos que garantir que selecionamos o programa com o qual pretendemos trabalhar, neste caso que é vigilância baseada no caso. Então, vamos para o registrar, então, é nos apresentado aqui o formular, ok? É nos apresentado aqui o formular. Então, nós vamos preencher aqui a informação, neste caso o ID do caso, né? Temos aqui o ID do caso, temos o nome, o ID do o ID do data de conhecimento, ok? temos aqui, temos os demais dados que nós vamos preenchendo, não é? Nós vamos preenchendo endereço, país de residência, então, temos aqui o nome dos parentes, número telefônico, tudo mais. Então, mais aqui, mais para baixo, nós temos aqui três, quatro botões, um é para cancelar este registro, vou começar da direita para a esquerda, um é para cancelar este registro, nós podemos ter colocado, querer clicar em registrar e efetuar algum e inserir lá alguns dados, mas decidimos cancelar este registro, então, nós cancelamos o registro, ok? Ao clicar cancelar, então, ele vai sair do sistema, nesse caso, daquele registro. Então, nós voltamos, só que para o nosso caso, nós pretendemos efetuar este registro, ok? Só uma informação adicional, então, nós podemos cancelar, nós podemos imprimir este formular, nesse caso, que é este formular que está chegando aqui a preencher, e temos também aqui o botão de gravar e adicionar novo, ok? Agora, nós estamos no perfil, nesse caso, deste paciente, estamos nos dados do perfil, nesse caso, são os atributos deste paciente, que caracterizam o paciente. Então, quando nós gravamos e adicionamos, estamos a dizer que vamos gravar este registro, mas não estaremos, vamos gravar este registro e só estaremos a gravar apenas os atributos dele e vamos gravar um novo registro, nesse caso, um novo paciente. então, se nos será aberto um novo formulário, este mesmo formulário mais limpo para gravar um novo registro, ok? No entanto, nós queremos gravar estes dados deste paciente e gravar ainda informação adicional, ok? Então, nós vamos clicar aqui no botão gravar e continuar. a informação adicional deste paciente está disponível aqui no dashboard no painel do do dente, no painel do paciente, que é onde estivemos a ver aqui como navegar entre estes diferentes recursos que nos são apresentados, ok? Então, nós já temos ali o programa registrado, tudo mais. Agora, tem um ponto, tem um aspecto que é importante, que é, que é muito comum, que é a data em que estamos a efetuar o registro. Nesse caso, a data em que ocorreu este, este evento todo, ok? Estamos a falar desta inscrição. Este paciente se inscreveu a este programa em 2021. Então, nós temos que especificar essa data, ok? Então, nós temos aqui em cima os detalhes da inscrição. Temos aqui uma data, a data do registro deste caso. Então, nós vamos especificar aqui o ano 2021, mês de janeiro, dia 12, ok? Ok? no dia 12. Então, este paciente foi registrado nesta data, foi inscrito nesta data, ok? Então, nós já temos aqui a data de inscrição, então vamos para aquilo que são os estágios, diferentes momentos pelos quais este paciente passou enquanto ele esteve com Covid-19. Então, temos aqui o primeiro estágio e qual a informação dos exames clínicos de diagnóstico deste paciente, ok? Este exame foi feito na mesma data em que este paciente se inscreveu. Então, nós vamos aqui colocar a data, ok? Então, nós temos aqui os sinais vitais, neste caso os sintomas, desculpa, os sintomas, ele apresentava algum sintoma? Sim, apresentava febres, ok? Apresentava febres, estava a 39 graus, ele tosia, né? Ok? Então, e ele tinha dificuldades em respirar, ok? Então, a data, temos que explicar aqui a data em que este utente apresentou este sintoma, ok? Agora, ele foi à unidade sanitária no dia 12 de janeiro, mas os sintomas já se apresentavam antes disso, ok? Então, nós vamos colocar aqui uma data, vamos colocar aqui, dia 6 de janeiro, ok? Então, se o paciente tiver, se tivermos detalhes de gravidez desse paciente, colocamos, se for mulher, ok? Se tiver alguma condição adversa, nós colocamos, né? Se sim, nós vamos especificar quais são, se tiver diabetes, se tiver alguma doença renal, ok? Por aí em diante. Mas, para o nosso caso, ele não tem nenhuma condição adversa, ele não foi hospitalizado, ok? Então, vamos especificar aqui, se ele tiver tido, se ele tiver sido contato com alguém durante os 14 dias antes de apresentar os sintomas, ok? Se ele foi à unidade sanitária, se ele for um trabalhador de saúde, vamos procurar aqui saber, ok? Então, temos aqui informação de histórico de viagens, caso ele tenha saído do seu, caso ele tenha viajado, por aí em diante, ok? Então, para este caso, é não, não é? Ele não é um trabalhador de saúde, ok? Ele não visitou a unidade sanitária, todos os dias, após a apresentação de seu encontro, né? Ele não esteve em contato com ele, ok? Então, nós aqui, já temos os detalhes clínicos deste paciente, nesse caso, que é o primeiro estágio, ok? É o primeiro estágio. Se ou quando nós já tivermos toda esta informação, nós vamos completar este evento, ok? Nós vamos completar este evento. Então, se temos certeza que desejamos completar o evento, sim, vamos completar, não concluir isso aí, vamos apenas completar. A seguir, nós temos o próximo estágio, que é a solicitação do exame, porque ele apresenta sintomas sugestivos para alguém com Covid-19, ok? Então, vamos fazer aqui a solicitação de exame laboratorial. Então, nós vamos ter que adicionar um evento para este estágio. Então, mais à direita, nós temos aqui o botão adicionar. Então, vamos ter que especificar a data que ele fez a solicitação do exame laboratorial, que foi na mesma data, ok? Que foi 6 de janeiro. Ok? Então, vamos gravar. Desculpa, nesse caso, foi o dia 12, em que ele foi à unidade sanitária. 12, em que ele foi à unidade sanitária. Então, daqui, nós vamos dizer quais são, qual é a razão para o teste, ok? Ok? Se ele é em contato de um caso, se ele está, se ele suspeita ter covid-19, então, nós vamos colocar aqui. Então, depois, nós temos aqui informação da amostra que foi colhida para para o teste de covid-19. Nós vamos tirar aqui que foi este, ok? A data em que foi colhida essa amostra foi na data em que ele foi à unidade sanitária, no dia 12, ok? A data em que a amostra foi enviada para o laboratório foi logo no dia seguinte, dia 13, ok? Então, depois temos aqui o tipo de teste, nós podemos colocar aqui teste serológico, ok? Ou vamos colocar PCR. Vamos colocar aqui PCR. Então, esta aqui é a informação sobre a solicitação do ISAB. Como vemos, nós não temos nenhuma outra informação adicional para este campo. Já fornecemos toda a informação possível. Então, nós vamos completar este evento. É um outro evento que nós estamos a completar. Está num outro estágio, nesse caso, solicitação de laboratório, ok? De exame laboratorial. Então, completamos, garantimos aqui que completamos. então, vamos para outro estágio, que é resultados laboratórios, ok? Vamos aqui adicionar. O resultado saiu, nós vamos ter aqui que especificar qual é a data em que ele teve o seu resultado. Então, foi enviado para o laboratório no dia doze ou treze. Então, nós vamos aqui dizer que no dia quinze ele já recebeu o seu resultado. Ok? Ele já aqui recebeu o seu resultado. Agora, nós temos aqui a data em que saiu o resultado. Foi dia quinze de janeiro. temos aqui a informação sobre o tipo de amostra, o tipo de teste e o resultado do teste. Temos aqui o resultado do teste. Vamos ser depois positivo. Então, nós aqui especificamos os detalhes sobre o resultado laboratorial. Esse é o resultado laboratorial. Então, já completamos. Então, completamos este evento. Ok? Então, vamos para o resultado geral da situação deste utente, deste paciente. Ok? Vamos colocar a mesma data, que é o dia quinze. então, o resultado, nesse caso, o resultado de tratamento deste paciente, não é? Após ele recebeu o seu resultado laboratorial, ter sido submetido a uma medicação e tudo mais, vamos colocar aqui qual é qual foi o resultado global do seu tratamento. Nós vamos colocar aqui recuperado. Ok? A data não pode ser quinze, vamos colocar aqui dia trinta. Ok? Dia trinta ele já ficou recuperado. contato. Ok? Agora, se tivermos informação de contatos deste paciente, nós colocamos aqui o número total de contatos que foram seguidos para este paciente. Para este paciente, nós vamos ter um contato, né? Nós vamos fazer aqui o registro de um contato. Ok? Ok? Então, nós temos aqui a data em que este paciente foi, também, teve a sua alta, ok? Caso ele tenha sido hospitalizado, mas pode não ser o caso dele ter sido hospitalizado, ok? Pode ter tomado a medicação a partir de casa. Agora, nós temos aqui um campo que é usuário designado, ok? então, este campo este campo é no, este campo é usado para atribuir a este utilizador que for selecionado, por exemplo, para este caso, o admin, desta forma, estamos a dizer que o admin tem a responsabilidade de fazer o seguimento do registro deste utente para este estágio, ok? O admin tem a responsabilidade de fazer o registro deste, o registro de informação para este estágio, para este paciente, é desta forma como nós atribuímos responsabilidades a um estágio ou a um processo ou a um momento a utilizadores do sistema, ok? Porque quem pode ter a responsabilidade no sistema de apenas colocar no sistema os resultados laboratoriais, outros podem apenas colocar no sistema informação sobre a solicitação do teste laboratorial ou mesmo para os exames clínicos de diagnóstico, ok? Então, nós já registramos este utente, já registramos este estágio, então, agora vamos completar, ok? Agora, este paciente esteve em contato com outro paciente, ok? mas antes de antes de registrar aqui antes de registrar aqui o contato deste paciente, quero aqui primeiramente mostrar aqui o programa de contatos. Nós temos aqui três programas, ok? Então, nós aqui estaremos a trabalhar com estes dois, que é registro de contato e acompanhamento e outra de vigilância baseada no caso, ok? Então, para este caso, para este caso, nós não registramos contatos de pessoas, nesse caso, contatos de pessoas com Covid-19 diretamente no programa de contatos, ok? Por quê? Porque se elas são contatos, isso significa que elas foram foram infectadas por alguém, ok? Então, esse alguém está registrado no sistema. Então, tem que ser a partir dessa pessoa que nós efetuamos o registro desses contatos, ok? Então, se nós queremos registrar o contato do David, nesse caso, nós vamos procurar o registro do David, então, vamos encontrar aqui o registro do David, então, vamos relacionar o David com o seu contato, então, nós temos aqui, mais à direita, aqui o painel para o registro de contatos. Então, ao adicionar, nós somos apresentados esta janela, né? Para dizer qual é o relacionamento com o qual o David que tem com o tênis que pretendemos registrar, ok? Dizemos que eles tiveram a relação de contato entre eles, ok? Então, nós especificamos aqui o programa, qual é o programa? Vamos dizer que o programa aqui é registro de contatos e acompanhamento, ok? Então, pesquisamos pelo pelo utente caso ele exista, mas caso não exista, nós vamos registrar novamente, ok? Vamos pesquisar novamente. Então, vamos pesquisar aqui pelo Carlos Citoy. Ok? Então, como nós encontramos, vamos registrar, ok? Então, nós temos aqui a informação, trata-se do Carlos Citoy. Carlos Citoy. Endereço. Ok? Então, ele tem este endereço. Então, após concluirmos o registro desse utente, então, nós vamos clicar no botão gravar. É só garantirmos que especificamos aqui a data em que este paciente se inscreve ao programa de contatos, ok? Então, em janeiro dia 19, ok? Dia 19. Então, aqui nós gravamos, ok? Então, como podem ver, aqui nós temos os dados do David. Então, ele esteve em contato com o Carlos, ok? Por isso é que o Carlos agora aparece aqui no painel de contatos do David. se tivermos mais algum alguma pessoa que tenha tido contato com o David, nós vamos adicionar, ok? Nós podemos adicionar quantos contatos forem possíveis, quando forem necessários, ok? Então, é dessa forma que efetuamos o registro de contatos, ok? agora, este utente foi contato do David, mas também precisa ser testado, ok? Também precisa ser testado. Então, nós vamos clicar nos detalhes do David, do Carlos, desculpa, como podem ver, nós agora estamos nós agora estamos no programa de nós agora estamos no programa de estamos com o Carlos já não estamos com o David e temos aqui selecionado o programa vigilância baseada no caso. Este é o programa selecionado, ok? Este este o Carlos ainda não está inscrito no programa vigilância baseada no caso, mas ele já está no programa de contatos e acompanhamento, ok? Então, nós podemos clicar aqui o programa em que ele está inscrito e como podem ver, nós podemos aqui colocar os detalhes do acompanhamento deste paciente. Agora, reparem que agora a forma da apresentação do nosso a forma da apresentação do nosso painel mudou, né? Agora, ele mostra de forma não tabular, ok? Temos aqui uma outra forma de apresentação. Então, esta estrutura, essa estrutura, esse layout, nós alteramos a partir daqui do menu do canto superior direito. nós temos aqui a primeira opção, né? Widget. Então, nós podemos dizer que aqui queremos introdução de dados tabulares, não cronológicos. Ok? Então, depois fechamos. Então, desta forma, vamos ter o nosso painel apresentado, do mesmo jeito que esteve se apresentado no programa de vigilância baseada no caso. Ok? Então, nós especificamos aqui a data em que esse paciente foi seguido, ele foi inscrito no dia 19, não é? Então, se tivermos algum utilizador designado para fazer o acompanhamento deste registro, nós aqui especificamos, né? Relação com o caso, qual é o tipo de relação que ele tem com a pessoa de quem ele é contato, né? é colega de trabalho. Ok? É colega de trabalho. Então, nós vamos fornecer toda a informação que for possível, que estiver disponível, que for possível aqui no sistema. Então, se ele tiver apresentado algum sintoma, nós vamos olhar, vamos para, vamos selecionar aqui o estágio dos sintomas, ok? e vamos adicionar um evento. Então, vamos aqui procurar saber quando é que ele apresentou os sintomas. Ele se inscreveu no dia 19, mas ele já apresentava os sintomas no dia 17. Ok? se ele tiver tido algum sintoma, nós dizemos sim, teve febre, tosse, ok? Teve febre e tosse. Pode ter tido também dificuldades para respirar, ok? Não teve nenhum outro. caso já tenhamos completado essa informação, nós vamos visitar aqui no botão completo, ok? Completamos. então, a informação deste utente no programa de contatos já está toda lá. No entanto, este paciente precisa ser testado porque ele apresenta sintomas sugestivos para a COVID-19, ok? Então, ele vai ter, ele está inscrito no programa registro de contatos de acompanhamento, mas para este mesmo paciente ser testado e tudo mais e escolher a informação da sua amostra, escolher a amostra e os detalhes da amostra, é necessário que ele esteja inscrito no programa de vigilância baseada no caso. Então, para nós inscrevermos ele no outro programa, como foi dito ontem, inscrever um paciente em mais do que um programa requer que estes sejam do mesmo tipo, não é? Nesse caso, um tipo de entidade. Tipo de entidade que está sendo rastreada. Então, como foi dito ontem, também a maioria dos sistemas usam como tipo de entidade pessoa. Então, para o nosso caso, são pessoas. E para este caso em particular, eles partilham os mesmos atributos, nesse caso características. Então, nós vamos aqui no menu do topo, nas opções do topo, nós temos aqui selecionado o programa de registro de contatos. Então, nós vamos daqui selecionar o programa de vigilância baseada no caso. Desta forma, estamos a dizer que este paciente, Carlos citói, nós queremos escrevê-lo também no programa de vigilância. Ok? Então, nós selecionamos o programa, então, como já é um novo programa, nós vamos dizer que é um novo registro. Ok? E ele vai automaticamente trazer toda a informação deste paciente que já está no programa de registro de contato e acompanhamento. então, se houver alguma informação adicional por se incluir, nós vamos incluir. Ok? Nós vamos incluir. Então, daqui, nós vamos gravar, vamos registrar. Então, nós já temos este paciente também registrado no programa de vigilância baseada no caso. se formos a ver, temos aqui, o sistema nos dizia outros programas em que os pacientes estão registrados, é programa de registro de contatos e acompanhamento. Ok? Então, vamos fornecer toda a informação que se tiver deste paciente até o seu resultado global. Ok? Nesse caso, melhoria, se for melhoria ou um outro resultado se for diferente de melhoria. Este processo já é similar ao que estivemos já fazer anteriormente. Então, já vimos alguns recursos aqui no Txaca. se tivermos alguma dúvida ou algum comentário em relação ao que foi visto até então, podem apresentar. Podem levantar a mão quem tiver para aqueles que tiverem dúvidas em relação com o apresentado até agora. E para quem não quiser colocar, pode colocar no Slack, no canal das questões e depois terão muitas convidas aqui. Obrigada. e a solicitamento tem essa aqui alguma pergunta. Sim, senhor Ivandro, pode colocar a questão. Ok, sim, muito boa tarde a todos. Por favor, eu queria só um esclarecimento em relação a esses espaços aqui que aparecem, né, ponto, ponto de evento. Que informação não foi dito nada em relação a isso. A outra questão tem a ver com o registro dos estágios. Eles podem ser feitos, o registro pode ser feito em momentos, os eventos podem ser registrados em momentos diferentes daqueles em que a inscrição, por exemplo, é feita. Vejamos, eu faço a inscrição do utente no dia um e só depois de três dias, depois de cinco dias, é que registro o evento. Há essa possibilidade. A terceira questão tem a ver com imaginemos que eu tenha já registrado um paciente de nome Castro Antônio e depois volto a registrar ou a inscrever um paciente também Castro Antônio. No entanto, existem outros detalhes, outros atributos que os diferem. Será que algum mecanismo de alerta que sugere esse paciente como já existindo e se é possível ali definir mecanismos que é para controlar não sei se esse é o termo, controlar a duplicidade ou verificação da identidade do utente se é o mesmo ou estamos a falar de um outro. Obrigado, são essas questões. Obrigada, senhor Evandro. Só queria pedir talvez para repetir a primeira questão, acho que nós da Estelar não conseguimos perceber muito bem ao certo. Ok, a primeira questão que eu colocava é se existe a possibilidade de registrar os eventos os eventos não, é isso que falou, não é? Sim, os estágios, é esse o termo, os estágios em momentos diferentes daquele que é feita a inscrição. Vejamos que eu estou no dia 1 e escrevo hoje o o paciente e daqui a quatro dias escrevo vou registrar o estágio 1, depois de mais alguns dias vou registrar o estágio 3 ou se é necessário que os estágios sejam preenchidos todos num só momento. Foi essa a primeira questão. Não sei se ficou claro agora. Ok, obrigada Elvandro. Acho que tenho uma outra mão levantada que é a mão do Jay. Acho que pode colocar aqui a questão. Falou muito à tarde. Minha questão é o seguinte, nós falamos sobre os contatos em relação aos casos. como é que nós podemos fazer para poder relacionar um contato que esteve em contato com dois casos diferentes? Temos aí o Carlos, ele foi em contato com o David. Depois, claro, depois de dois ou três dias, ele também pode ser em contato com o João. Talvez nós podemos relacioná-los com esse mesmo contato com os dois casos. Não sei se entendeu a pergunta. Sim, está claro. Ok. Obrigado. Obrigada. Ok. Acho que por já se são essas questões, o Camilo vai responder. Camilo. Bem, em relação à primeira questão que é o de registro dos estágios, se precisa, como temos vários estágios, se precisa ter toda a informação, se os estágios são preenchidos todos ao mesmo tempo e tudo mais. então, a resposta é não. Não precisa se preencher os dados todos, ao mesmo tempo, em todos os estágios. O que acontece é que estamos a falar de pacientes em que estão a ser acompanhados para um, desde uma determinada situação clínica em que ele estiver, não é? Para este caso, estamos a falar de pessoa com Covid-19, ok? Então, ele teve um momento em que ele apresentou os sintomas, não é? Ele teve um momento em que ele apresentou os sintomas, então, toda essa informação é coelhida. no entanto, essa mesma informação pode ser registrada no sistema, apenas os sintomas que ele tiver apresentado. Pode ser mesmo no dia seguinte, ele ser submetido a um processo de colheita de amostra, ok? Isso já no dia seguinte. quando eu estive a recolher informação clínica deste paciente, eu ainda não tinha os detalhes da sua amostra, ok? Por isso, eu não tinha como reportar essa informação. No entanto, a partir do momento em que eu tiver a informação, nesse caso, os dados, os detalhes da sua amostra, eu já posso registrar no sistema, que está a falar de um outro momento, pode ser um outro dia, passados alguns dias, ok? Então, colhemos a amostra, especificamos a data em que essa amostra foi colida, que é diferente da data em que fez o diagnóstico desse mesmo paciente, ok? Então, depois ainda a data em que o resultado laboratorial sai, ok? e nesse caso estamos a falar de uma outra data, de um outro momento em que teremos essa data, podem ser alguns dias depois, dependendo do exame, né? E a pessoa, nesse caso, o utilizador responsável por esse registro, pode, por vezes, nem ser o mesmo que esteve a reportar dados, os dados clínicos, nesse caso, os dados, os detalhes do diagnóstico deste paciente, pode ser um outro utilizador, ok? Num laboratório que também tem acesso ao sistema, então ele coloca lá todos os dados referentes aos resultados do laboratório, esse é um outro momento, ok? Então, no fim, tem-se aquela avaliação geral do paciente depois do seu tratamento e tudo mais e especificar que ele ainda pode, ele ainda pode solicitar mais exames em outros momentos, ok? Estamos a falar aqui de repetição de estágios, ok? Ele pode solicitar mais exames em outros momentos, então, a dado momento, ele vai ter um resultado geral, nesse caso, que é o resultado global para se saber se ele melhorou, piorou ou possa ter tido um outro resultado, ok? Agora, esse aqui é o processo para o registro de eventos nos estágios, ok? Não necessariamente precisa ser no mesmo momento, podem ser em momentos diferentes, ok? Podem ser em momentos diferentes. Agora, em relação à repetição de registros, aí estamos a dizer que temos um caso em que registramos o Antônio, então, em algum outro momento, também registramos o mesmo Antônio, ok? Bem, o sistema, o sistema já tem mecanismo de validação e duplicação de registro, ok? Já tem mecanismo de validação e duplicação de registro. E ele alerta, sim, sobre uma possível duplicação. Veremos isso ainda, mas ele alerta sobre uma possível duplicação. Ele, por acaso, alerta duas vezes, no momento em que dizemos em que não, em um novo registro, e um outro momento que é para confirmarmos a informação daquele utente, se realmente temos certeza que não trata-se de uma duplicação. Então, ele alerta o sistema, tem mecanismos de validação para duplicações de registro. Em relação a a contactos de um paciente com Covid-19, nesse caso, um, um contacto que tenha, uma pessoa tenha tido contato com mais do que uma pessoa que tem Covid-19. Para esses casos, para esses casos, o sistema, o sistema só registra apenas um contato. Estamos a dizer que estamos a dizer que o David é contato do Carlos. No entanto, existe uma suspeita, desculpa, o Carlos é contato do David. Não é isso? O David é contato do Carlos. No entanto, existe uma suspeita de que o David também seja contato do João. Então, a dúvida do senhor Jay é saber se nós temos como dizer que o David é contato do João e também é contato do Carlos. Bem, é possível, sim, não é? É possível dizer que ele é contato do David, é contato do Carlos, assim como é contato do João. É possível, sim, mas é muito incomum, são situações muito incomum. Geralmente, quando fazemos registros de contatos, apenas temos uma única pessoa como contato, ok? Só em jeito de demonstração, nós estamos a dizer que o David é contato do Carlos, como está a mostrar aqui o sistema, o David é contato do Carlos. No entanto, o dizemos ainda que este mesmo David é contato de uma outra pessoa. Então, nós vamos selecionar essa outra pessoa, não é? Nós vamos selecionar essa outra pessoa e vamos adicionar aqui o David, ok? E vamos adicionar aqui o David. Vamos adicionar, selecionamos aqui o programa, desculpa, o tipo de relacionamento, nesse caso, o que é contato. Especificamos aqui o programa e dizemos que trata-se de David. Então, ao pesquisar, nós vamos encontrar o David, então selecionamos o David. Para este caso, o David existe, ok? nesse caso, o David existe, então salvamos. Já encontramos o David e ali está. Então, temos aqui o David que é contato do Matthew, assim como este mesmo David é contato do Carlos, ok? Este mesmo David é contato do Carlos. Então, temos uma pessoa que é contato de duas pessoas diferentes. Ok? Eu não sei se temos mais dúvidas em relação a esta parte. Bem, se ainda tivermos dúvidas, podemos colocar as nossas dúvidas no flag. Então, nós lá sabemos de poder esclarecer. Agora, como falava, nós temos a questão da repetição de estágios. Repetição de estágio, na verdade, é o processo de repetição de um evento. Estamos a falar que colhemos amostras amostras para sabermos se a dado momento ele melhorou ou não. Teremos que voltar a colher fazer fazer teremos que voltar a colher uma amostra para voltar a fazer análises laboratórias para saber se este melhorou ou não, para saber qual é o progresso da sua situação. Então, para o caso de solicitação de laboratório, ok, 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 para o caso de solicitação de exame laboratorial, ok, nós temos aqui um caso, ok, aqui do Tavito nós temos aqui um caso, que já se fez uma primeira recolha de amostra para o exame laboratorial, mas pode haver necessidade de fazer uma nova recolha de amostra para um outro exame. então, nós temos aqui a possibilidade de repetir este processo, nesse caso estamos a falar de repetir o estágio, então, temos aqui este botão que diz para adicionar um novo evento, então, ao adicionar um novo evento, temos que especificar quando é que este evento ocorreu, nesse caso, quando é que se fez uma segunda uma segunda recolha daquilo que é a sua amostra para o análise laboratorial, ok? Então, daqui, nós vamos preenchendo toda a informação sobre este evento, a razão para o teste, ok? Razão para o teste, o tipo de amostra, temos aqui o tipo da amostra, da coleta da amostra, da coleta da amostra, a data em que esta amostra foi enviada para o laboratorial, ok? Então, daqui, já temos toda a informação sobre uma segunda recolha da amostra para análise laboratorial, então, completando a informação. Então, reparem que aqui, mais para cima, eu tenho uma pequena tabela que me diz aqui a data em que foi feito o pedido de análise laboratorial para que unidade organizacional e o tipo de amostra que foi colhido, ok? Então, este aqui é o processo que é usado para, nesse caso, conhecido como repetição de estágio, que é a repetição de eventos ou ocorrência de diferentes eventos em momentos diferentes, mas para o mesmo estágio, ok? Então, este aqui é o processo. Bem, nós já vimos aqui como registrar uma entidade, uma instância de uma entidade e como preencher os detalhes dos estágios do programa, ok? Então, vamos agora mostrar como pesquisar essas mesmas essas mesmas entidades, ok? Bem, o que é recomendado antes de efetuar qualquer registro, quando estamos a trabalhar com o que se recomenda antes de efetuar qualquer registro é, primeiro, garantir que pesquisamos o dente ou o paciente que pretendemos registrar, porque pode se dar o caso deste já existiu. Neste caso, que é para também evitar aquelas situações de duplicação de registro, ok? Então, antes de virmos para o botão de registrar, geralmente nós só vamos para o botão de registrar quando existe certeza de que o paciente já existe no sistema, ok? Mas quando não há, nós vamos sempre para o botão de pesquisar. Então, nós vamos por aqui para o nome, temos aqui o David, então nós vamos pesquisar. Após a pesquisa, o sistema nos apresenta um resultado, ele diz que encontrou resultados, e o resultado é este. Se este resultado for compatível, nesse caso, corresponder ao registro, aos dados do tente que nós pretendíamos registrar, então nós vamos selecionar este registro, vamos selecionar este registro, e vamos dar continuidade daquilo que é o registro, e não necessariamente ignorar e efetuar o novo registro. Agora, se se nós não encontramos o registro, aí sim podemos adicionar um novo. Nós temos aqui também a possibilidade de não encontrar um registro, ok? Então, para este caso em que não encontramos o registro, o sistema já diz que não encontrou nenhum registro, então nós vamos para o processo de registro. aqui nós vamos efetuar o registro, ok? Vamos gravar e continuar e assim vamos ter e assim vamos ter toda este paciente já registrado no sistema sem necessariamente duplicar este registro, ok? Então, a parte do relacionamento entre diferentes pacientes nós já verificamos, não é? Já verificamos como adicionar relacionamento entre pacientes, mas vou aqui demonstrar como escrever um paciente que está num programa, inscrevê-lo num outro programa. Nós temos aqui o caso, temos aqui alguns casos, não é? Temos aqui alguns casos pacientes que podem não estar inscritos no programa de acompanhamento, de registro, contatos e acompanhamento, mas a dado momento, estas pessoas podem precisar ser submetidas a algum exame laboratorial. que para nós termos informação toda sobre diagnóstico clínico, a recorda da amostra e o resultado do exame laboratorial, a partir da amostra deste paciente, nós precisamos escrever num outro programa, porque no Enes faz-se esse processo todo. Então, para esse procedimento, novamente, nós já estamos aqui com o paciente, nós vamos até aqui ao menu do topo e especificamos para que programa nós queremos inscrever este paciente. Nós queremos inscrever-lo para o programa de vigilância baseada no caso. Então, ali selecionamos, então, vamos aqui adicionar novo, vamos confirmar a informação que temos, se faltar alguma vamos especificar e registramos. Então, agora, este paciente está inscrito no programa de vigilância, assim como no programa de registro de contatos e acompanhamento. Ok? se ainda tivermos alguma dúvida, podem levantar a mão. Ok, se tivermos alguma questão, acho que é só levantar a mão para estes que foram colocados, caso contrário, podem colocar no Slack. então, só dizer que hoje a palavra de dia é basaruto, né? ontem nós tivemos também um lugar que foi aqui mencionado como palavra de dia e para hoje a palavra de dia é basaruto. Então, para quem quiser, aliás, todos os participantes que estão aqui presentes podem aceder o Moodle e marcar as vozes presidências. Mais uma vez, repito, a palavra de dia de hoje é basaruto. Camilo, podemos continuar? Obrigado. Sim, Sra. Aurélio? Sra. Aurélio, pode colocar a questão. Sim, Sra. Aurélio, Alô? Alô? Sim, colega, ele pode dar, pode falar. Sra. Aurélio, pode falar, estamos a te ouvir. Alô? Desculpação, é, o resisto é feito para cada programa, é isso? Não, não percebi, Sra. Aurélio, acho que pode voltar a sua pergunta. A minha preocupação é saber se o registro é feito para cada programa, é isso que eu entendi? O registro se é feito para cada programa. Acho que o Camilo vai responder. Camilo? Ok, sim, Sra. Aurélio, o Camilo teve aqui alguns problemas da internet, mas acho que ele volta, mas talvez só para responder ou ajudar a responder a questão, sim, o registro é feito para cada um dos programas, não é? Então, se uma pessoa está associada a um programa, existe o registro que é feito para esse programa. Está bom, vou te escravar isso, obrigado. Não. Então, quando o Camilo volta a conectar-se, talvez só voltar para questionar se temos alguma questão antes de terminarmos esta sessão da parte web. Sim, temos a mão do Sr. Aurélio novamente e a mão do Sr. Segundo. Eu não sei se a mão do Sr. Aurélio é nova, mas o Sr. Segundo acho que pode expor aqui a questão. Obrigado, Sheila. Boa tarde. Boa tarde. Sim, é que é com relação à duplicidade dos dados. O Camilo, quando estava a fazer a apresentação, deixou claro que antes mesmo da gente efetuar um registro, devemos ir para pesquisar se esse utente já não tem um registro anterior. Só que a minha pergunta vai para as variáveis que eu vi ali para a entrada de dados, eu sinto que são muito insuficientes para poder determinar o registro, uma vez que só tenho como variáveis o nome da pessoa, o sexo, acho que são essas, e a idade, a data de nascimento. Essas são variáveis que muitas vezes elas podem estar conexas, mas não se tratar da mesma pessoa. eu posso ter um João André que tenha nascido na mesma data que o João André que eu quero fazer a entrada de dados e serem os dois do sexo masculino. No entanto, não está-se a tratar do mesmo indivíduo, mas às vezes mesmo serem duas pessoas diferentes. Então, não sei se as variáveis só são estas ou se existem outras variáveis para identificar a duplicidade. Obrigado. Sim, talvez só para ajudar a esclarecer em relação a esse ponto. Ontem, quando o Alfredo estava a fazer a apresentação, fez primeiro uma apresentação sobre os modelos do TRACA. E, em algum momento, falou-se sobre os atributos da entidade. Então, são esses atributos que são colocados e que são usados na parte do perfil. Nós, no momento de pesquisa ou no momento de concepção do programa, podemos definir quais são as variáveis que vão aparecer nas opções de pesquisa. Então, para esse programa especificamente, foram selecionadas apenas estas, como forma de demonstração, porém, existe, sim, a possibilidade de adicionar outras variáveis para ajudar no processo de comparação quando quando estamos a tentar identificar se as variáveis são ou, aliás, as entidades prestadas são ou não as mesmas ou apenas existem alguns dados que coincidem. Eu não sei se conseguiu esclarecer a dúvida, um segundo. Ok, está claro, obrigado. Está, está certo. Então, vou passar a palavra para o Camilo para darmos continuidade e encerarmos a nossa primeira parte da apresentação. Camilo. Obrigado, Marceira. Obrigado, Marceira. Eu queria aqui mostrar algumas situações neste caso que podemos encontrar em alguns módulos que estão implementações de mecanismos de garantia de qualidade de dados. Então, uma das formas que se tem para fazer isso é a validação de dados implementando o que nós chamamos de regras de validação. E nós aqui identificamos algumas identificamos algumas. Para este caso nós estamos a dizer que há situações em que nós temos, por exemplo, um paciente que esteja a ser registrado no sistema e ele não apresenta nenhum sintoma em termos de quando é feito o seu diagnóstico clínico inicial. se nós formos a ver aqui, nós temos este campo, o primeiro é se ele teve algum sintoma ou não, neste caso o paciente em questão, se nós dissermos não, então não temos que especificar nenhum tipo de sintoma que ele tenha tido. No entanto, se ele tiver algum sintoma, qual é que pode ter sido? Então, daí, o sistema permite com que a gente tenha essa flexibilidade de apenas especificarmos dados, apenas fornecermos dados ou informação do que já se tem certeza que aconteceu. Para este caso, estamos a dizer que esse paciente apresentou sim alguns sintomas, então aqui podemos dizer qual deles, se é febre, se é tosse ou dificuldades respiratórias. Então, pode ter sido dadas por trajetória, por não ter sido tosse, mas pode ter sido também febre. Então, depois podemos também especificar aqui qual é a data em que iniciaram esses sintomas. Ok? Então, este aqui é um dos exemplos de mecanismos de garantia de qualidade que temos para estes módulos. Temos também o caso de mulheres que possam estar grávidas. Sabemos que a forma também pode ser diferente, né? Dessa sua condição. Se estiver grávida, aí sim, pode-se saber quanto tempo de gravidez, não é? Quanto tempo de gravidez, idade gestacional em semanas, ok? pode-se ter essa informação toda. Assim como condições adversas, se o paciente ou o tente que está a ser registrado apresenta alguma condição adversa, se nós dissermos que não, não apresenta nenhuma, então, o sistema fica por aí. Mas, se dissermos que sim, aí temos colocado a possibilidade de fazer o registro, ok? Possibilidade de fazer o registro. agora, esta validação vai além daquilo que é ocultar campos e mostrar. Isso também pode-se aplicar para estágios também. Nós temos aqui quatro estágios, não é? Estamos a dizer que se o paciente não solicita nenhum exame laboratorial, e no evento nós vamos dizer se solicitou um exame laboratório, nós vamos dizer não, então, de forma alguma devemos ter em nenhum momento um resultado laboratorial, ok? Então, a partir do momento que nós dissermos que não, não se solicitou o exame laboratorial, então, o estágio para se reportar dados de resultado laboratorial fica oculto, no nosso caso indisponível, porque não existe informação para reportar, ok? Então, eu queria aqui trazer esses que são alguns aspectos que são implementados para garantia de qualidade de dados, são alguns mecanismos, né, que o sistema apresenta para garantia de qualidade de registros, ok? Passo a palavra, Sheila. Ok, muito obrigada, Camilo. não sei se temos alguma questão para esta primeira parte, porque agora vamos dar uma pequena pausa para quem quiser explicar um bocadinho as pernas, buscar água, café, e vamos passar para a segunda parte, que vai ser a parte relacionada com a introdução de dados usando o mais para a parte de Android, ok? Então, só vou voltar a lembrar, a palavra do dia de hoje é Pazaruto, podem também aproveitar este momento para marcar as nossas periféricas. Temos aqui a mão levantada do Abú, o senhor Abú, acho que pode colocar a questão antes de termos a pausa dos cinco minutos. Sim, boa tarde, Sheila, boa tarde, Camilo. Boa tarde. Eu queria perceber o último ponto, quando o Camilo apresentou aqui esses mecanismos de garantia de qualidade, não sei se percebi direto, mas no que ele estava a apresentar, olhando para a definição do próprio sistema e olhando para aquilo que é a definição do que é garantia de qualidade, bem, não sei, não fiquei muito bem claro, porque o que o Camilo esteve a apresentar, eu penso que são variáveis dependentes das outras. Agora, não sei, a não ser que eu tenha ficado equivocado, não me apercebi, quais são esses mecanismos de verificação de garantia de qualidade, porque o que vi é, por exemplo, se o paciente tem uma comorbidade, nós vamos dizer sim, ou se tem, por exemplo, sintomas, eu digo sim, tem sintomas, e após a minha resposta ser positiva, o sistema vai me abrir uma série de variáveis, que são variáveis condicionadas à variável anterior. Então, só não fiquei muito bem claro quais são esses mecanismos de verificação ou de garantia de qualidade, a não ser que eu tenha me equivocado. Ok, muito obrigado. é o seguinte, em relação a essa componente de garantia de qualidade, talvez não tenha ficado claro, garantia de qualidade de registro, ok? Garantia de qualidade de registro. Isso muito mais porque durante o processo de análise de dados, de forma alguma, devemos encontrar uma situação em que um paciente do sexo masculino tenha três meses de gravidez, ok? Tenha três meses de gravidez. Então, para evitarmos situações dessas, o que se faz é implementar mecanismos de validação de dados. Esses mecanismos visam a garantir com que certa forma nós tenhamos alguma qualidade nos dados que estivermos a registrar no sistema. Porque essa mesma informação depois vai ser analisada, ok? Porque a qualidade de dados começa ainda no processo de reportagem desses mesmos dados, nesse caso de registro desses mesmos dados. Era mais nessa vertente a que era referida, a que me referia nesta apresentação. Não sei se respondi, ficou claro, deixei mais dúvidas a pouco. Sim, senhora, falar. Sim, penso que podemos passar. Se estivermos a ter em conta essa questão em que ele falou agora de um paciente do sexo feminino, nesse caso é a única variável que nós apresentamos aí, penso que é pacífico. Eu estava a pensar que nós estávamos a referir naquela toda componente em que apresentamos variáveis que são dependentes da outra. Eu penso que é pacífico. Podemos passar. Ok, eu acho que o essencial para que talvez era só para frisar que esses mecanismos que são colocados nos formulários não necessariamente são ligados ao sexo. Existem outras variáveis que são dependentes das outras no sentido de se, por exemplo, nós colocámos que estamos a registrar um paciente de sexo masculino, provavelmente informações ligadas à maternidade não podem ser associadas a este paciente. Do mesmo jeito que se nós dissemos que um paciente não tem sintomas e depois registramos sintomas em termos de qualidade da própria informação que está a ser registrada não teria coerência. Então, existe a necessidade de colocar esses skips que é o mecanismo que é usado para garantir que a informação que não destrua a informação anterior possa ser registrada. Eu acho que o básico é com a relação a isso. Ok? Às 16h20 iniciamos a nova sessão visto que tivemos aqui algumas questões então vamos dar só um pequeno break e voltamos às 16h20. Tá? Só voltar a lembrar a palavra do dia de hoje é Bazaruto. Ok? Até já. Vamos recordar. Obrigado, Sheila. Então vamos fazer agora o mesmo processo que fizemos nesse caso de registro de dados no dispositivo nesse caso na web agora vamos fazer no dispositivo móvel nesse caso será no nosso caso no Android não é? Então mas antes de efetuar aqui registros vamos mostrar primeiramente como baixar o aplicativo não é? Como baixar o aplicativo THS2 para registro de dados então o aplicativo nós temos algumas fontes das quais duas é que são fontes oficiais que é o Play Store e temos também o GitHub ok? No GitHub nós temos lá várias versões que podem ser instaladas e de lá nós baixamos o APK nesse caso que é o ficheiro instalado o ficheiro instalado o ficheiro no formato para instalação em dispositivos Android e tem lá várias informações sobre a sua release ou seja quando ele for quando essas versões foram liberadas quais foram os pagos que foram fixados quais foram quais são os requisitos para a utilização dessa mesma versão e tudo mais ok? Quer dizer que atualmente nós estamos na versão 2.5 agora nós vamos efetuar o download a partir da do Play Store a partir do Play Store então nós vamos para o Play Store não é? vamos para o nosso dispositivo pesquisamos Play Store então no Play Store no Play Store nós temos a barra de nós temos a barra de nós temos a barra de a barra de pesquisa nós temos a barra de pesquisa então nós escrevemos lá THIS2 então depois de anos apresentada aqui uma lista de aplicações que correspondem àquela nossa pesquisa então nós vamos instalar aquela versão que que é que nós que é que nós queremos o aplicativo chama-se DHS2 Captcha ok? DHS2 Captcha então nós selecionamos o aplicativo então aí havemos de ver a opção para instalar ok? havemos de ver aí a opção para instalar no meu caso em particular eu já tenho o aplicativo instalado mas após a instalação se voltarmos a pesquisar no Play Store devemos encontrar aqui essas opções de desinstalar ou a opção para abrir ok? Neste dispositivo o aplicativo já está instalado então nós vamos aceder ao aplicativo então vamos pesquisar no nosso menu vamos pesquisar no nosso menu encontramos o aplicativo e daí selecionamos ok? selecionamos o aplicativo ao selecionar o aplicativo serão nos pedidos três informações nesse caso o que é? o endereço o endereço onde se encontra é o endereço da instância para o nosso caso é HTTPS isso será partilhado também né? HTTPS dois pontos das barras dhis2 ponto aprender ponto org para academia então depois temos a parte das credenciais o username e o password ok? Essas já foram fornecidas no início da academia ok? Então acedimos ao sistema esse processo esse processo de para aceder ao sistema leva um tempo considerável então não vamos agora aqui demonstrar mas devemos ter oportunidade de ter um conteúdo sobre isso ok? então a partir do momento em que o sistema a partir de quando o processo de login termina nós somos apresentados esta tela ok? Somos apresentados esta tela em que temos aqui a lista dos programas disponíveis em que este utilizador tem acesso ok? agora enquanto estamos a fazer o login o sistema executa um processo de sincronização de dados e metadados esses programas aqui disponíveis são os metadados não é? são os metadados tudo aquilo quando o utilizador logado tem acesso ele vai encontrar disponível no 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 seu dispositivo após o término da sincronização então depois temos o processo de sincronização dos dados a sincronização dos dados consiste em trazer todos os dados um conjunto de dados um conjunto de dados para podermos manipular no dispositivo a partir do momento que nós já temos esses dados no dispositivo não é? estamos a fazer essa sincronização estando conectados à internet porque é um processo de busca de recursos no servidor para o nosso dispositivo para a utilização local aqui no dispositivo então a partir do momento em que os dados já são se estiverem sincronizados com o sucesso aí já podemos trabalhar com esses mesmos dados no modo offline para dizer que se já não tivermos internet ou preferirmos desligar os dados móveis ou qualquer internet que nós tivermos a usar já podemos fazer porque já temos todos os recursos no nosso dispositivo ok? bem como disse após o termo desse processo de sincronização somos apresentados a lista dos programas em que estivermos inscritos ok? a lista dos programas em que estivermos inscritos e estes programas são os mesmos com os quais tivemos atrapalhado anteriormente estamos a falar de registro de contatos e acompanhamento e vigilância baseada no caso ok? então vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos para para o para o registro na web ok? então para efetuar um registro aqui no usando esportivo móvel diferentemente da versão web que ele a princípio já nos dá a possibilidade de efetuar de primeira um registro na versão android não temos essa possibilidade na versão android devemos primeiramente devemos primeiramente selecionar e pesquisar o registro que pretendemos fazer ok? somos apresentados sim uma lista de registros já existentes se o registro que nos interessa estiver visível nesta lista podemos selecionar e fazer as atualizações que pretendemos mas sabemos que esse processo de pesquisa é um pouco complexo então geralmente nós especificamos os critérios de pesquisa e só daí é que avançamos com a pesquisa concretamente dita ok? então nós vamos aqui registrar um utente vamos pesquisar um utente nesse caso Silvio da Macamo ok? sexo feminino ok? então aqui mais abaixo nós temos esse botão esse botão de pesquisa está no canto inferior direito então nós selecionamos quando não nos gera tornado um resultado quando não nos gera tornado um resultado o sistema informa que não retornou nenhum resultado e um botão para adicionar esse mesmo registro nos é apresentado mais abaixo ok? então nós selecionamos para adicionar dependendo do nível organizacional que tivermos vamos ter que descer até o nível em que são efetuados os registros ok? então nós temos aqui descemos até o nível da unidade sanitária onde é efetuado o registro desses casos ok? então nós aqui selecionamos então agora vamos ter que especificar qual é a data qual é a data em que este paciente se registrou nesse caso quando 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 se registrou este caso ok? então nós temos aqui o calendário temos aqui um calendário que nos permite selecionar temos aqui a data nesse caso o ano é o ano 2021 selecionamos aqui o ano que aparece no calendário especificamos 2021 depois selecionamos aqui nos meses nos meses nós temos aqui a possibilidade especificada qual é o mês ok? então temos aqui dia 3 de janeiro 2021 então daí aceitamos então assim já especificamos a data em que aquele caso foi aquele paciente se nesse caso a paciente se inscreveu no sistema ok? então estes são os detalhes da inscrição estes são os detalhes da inscrição então nós temos aqui o enrollment date que é a data de inscrição que é 3 de janeiro 2021 temos aí a unidade organizacional temos os detalhes das coordenadas geográficas bem para as coordenadas geográficas usando usando a versão web desculpa a versão android nós temos a possibilidade de colocar as coordenadas manualmente ou especificarmos o ponto exato em que nós nos encontramos nós temos aqui este icon né que nos permite especificar que nos permite especificar aquilo que é a a nossa localização ok que nos permite especificar aquilo que é a nossa localização mas temos que garantir que ativamos o localizador no nosso dispositivo ok nós temos aí uma opção de localizador geralmente fica no menu superior quando baixamos para ver as opções lá disponíveis então nós ativamos ali o localizador ok se nós não se por acaso não se ativar o localizador nós vamos ter dificuldades em nós vamos ter dificuldades em encolher a informação da nossa localização atual porque a nossa localização atual para ser podida para ser encolhida os dados da latitude e longitude precisa-se que o localizador do dispositivo esteja ativado ok então terminamos aqui o processo de registro de os dados do utente temos aqui o nome apelido sexo temos a data de nascimento não é temos aqui a data de nascimento temos os demais campos em que podemos especificar então gravamos esta informação bem a partir do momento em que nós gravamos esta informação do mesmo jeito que nos era apresentado o estágio do mesmo jeito que nos era apresentado o estágio deste registro de registros na versão web aqui também são apresentados os quatro estágios ok aqui também nos são apresentados os quatro estágios agora nós temos aqui como podem ver temos aí o primeiro estágio está no clínico segundo consultação laboratório resultado laboratório e por fim resultado que é o resultado global ok então à direita de cada estágio nós temos um botão mais que é para adicionarmos eventos para estes estágios ok nós podemos aqui selecionar no botão mais para adicionarmos um novo evento nós temos aqui a opção novo não é adicionamos este evento então daqui ele vai nos perguntar ele vai pedir para a gente especificar qual foi a data em que o exame clínico para este paciente foi realizado ok então nós vamos aqui especificar uma data foi em 2001 não é janeiro então vamos colocar aqui dia 6 ok então vamos para o próximo lá mais abaixo no canto inferior direito vamos no botão de próximo ok podemos especificar também as as coordenadas local onde realizou o evento no caso o diagnóstico clínico deste paciente ok então aqui vamos escolhendo vamos escolhendo a informação que tivermos disponível então nós vamos expandir no caso de um vamos ver é só trocarmos os detalhes da gravidez ao selecionar nós vamos aqui especificar se o paciente está grávido caso esteja grávida vamos ver que está trimestre de gravidez podemos dizer que é o primeiro por aí diante ok então salvamos informação deste estágio temos aqui condição subjacente não é se tiver alguma risco de exposição ok temos histórico de viagem caso o paciente tenha viajado e data de início de sinomas ok caso ele tenha apresentado algum sintomas então fim do fim do registro aqui deste estágio né exame clínico ok fim do registro deste estágio exame clínico nós temos aqui a possibilidade de gravar agora também podemos apagar este evento ok também podemos apagar este evento no menu do canto superior esquerdo em que temos aqui estes três pontinhos na vertical esses três pontos na vertical que mostra a opção apagar ok então nós gravamos e apenas terminamos não concluímos apenas terminamos ok então se formos a ver para o estágio exame clínico diagnóstico nós temos um evento para os restantes estágios nós temos zero evento ok nós temos zero evento agora nós podemos nós podemos nós podemos nós podemos querer fazer alterações neste evento que já registramos ok então nós selecionamos aqui o estágio selecionamos aqui o estágio e selecionamos o evento ok daí nós será aberto aquele evento que já tem alguma informação ok agora em relação em relação a a solicitação de laboratório nós temos aqui esta situação em que efetuamos esta solicitação ok efetamos esta solicitação cancelamos aquele evento temos que colocar aqui uma data então nós colocamos aqui solicitação de exame laboratório dizemos qual é a data da solicitação 2021 ok 2021 ok detalhes vou ter sido contato de um caso de um caso vou ter sido contato de um caso não é temos os detalhes da amostra o tipo da amostra ok temos aí o tipo da amostra e a data de envio da amostra ao laboratório ok então gravamos a informação neste estágio e terminamos agora este mesmo exame pode ser solicitado novamente ok este mesmo exame pode ser solicitado novamente para confirmar se o paciente já está livre ou não da covid-19 então superior direito no canto superior direito desculpe temos este mesmo menu com três pontinhos e temos aí um conjunto de opções ok mostrar ajuda apagar esta traffic entity instance neste caso esta pessoa ok apagar apenas a inscrição e não exatamente a pessoa ok temos aqui questões de inscrições num programa ok mostrar eventos em ordem cronológica completar o evento ou desativar esta esta entidade esta TI agora nós aqui vamos para termos a possibilidade de adicionar novos eventos vamos aqui mostrar eventos de uma forma cronológica ok então ao colocar ali os eventos de uma forma cronológica temos a possibilidade de ver todos os eventos que já foram registados ok temos aí todos os eventos que já foram registados e para cada um desses eventos agora temos lista de eventos e para cada evento nós temos aí o estágio em que esse evento foi registado ok temos o estágio em que o evento foi registado então nós queremos solicitar mais um exame laboratorial então temos aqui o botão para adicionar um exame laboratorial para adicionar um evento selecionamos aqui o botão ok então vamos usar a opção novo não é então daqui vamos especificar qual é o estágio para o qual pretendemos adicionar este novo evento ok então vamos aqui adicionar o evento então este evento se realizou colocamos aqui a data que o evento tenha se realizado não é vamos para o próximo esse é o estação do exame laboratorial ok então novamente vamos especificar todos os dados que tivermos disponíveis ok então daqui especificado todos os dados que tivermos disponíveis vamos gravar ok após selecionar o botão de gravar vamos terminar este evento então como vemos nós agora temos três eventos três eventos a nível de todos os estágios agora quando quisermos voltar para a anterior visualização para esta tela nesse caso para os detalhes deste paciente nós voltamos para o nosso menu do canto superior direito e agrupamos os eventos por estágio como disse agora como temos é a lista de todos os eventos registrados independente dos estágios no entanto cada evento tem ali específico a que estágio pertence nós podemos aqui agrupar este evento num outro estágio como podemos ver agora se formos a ver ao estágio dois solicitação de laboratório temos lá dois eventos ok temos lá dois eventos bem então essa é a forma que podemos usar para termos a possibilidade de especificar de incluir de adicionar novos eventos ao ao estágio bem em relação ao que foi apresentado até agora alguma dúvida se quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão pode levantar a mão novos Bem, não vejo nenhuma mão levantada. Ah, ok, sim. Abu, sim? Sim, Camilo, boa tarde. Mais uma vez. Eu sou uma pequena curiosidade. Das vezes que já tentei usar a função suprimir TI, não aceita. Então, a curiosidade é, a função TI é para todo usuário ou é apenas para administradores? É só uma curiosidade. Em relação a esse aspecto, isso está relacionado, não necessariamente é para administradores, mas é para quem tem permissão para suprimir TI. Nesse caso, apagar uma identidade. Como disse, aí nós estamos a apagar apenas um simples registro. Estamos a apagar a pessoa toda e todos os eventos, estágios, assim como programas em que ele se encontra. Porque o mesmo paciente pode estar inscrito num programa de HIV, num programa de TB, ok? Então, se apagamos TI, estamos a apagar essa pessoa de todos esses programas, todos os seus dados, todo o registro dele é apagado. Por isso é que se tem tido o hábito de não dar o acesso de apagar TI a todo tipo de utilizadores. Existem utilizadores específicos que têm tido essas opções. Por quê? Porque nem sempre o que temos disponível são os registros que nós fizemos no nosso dispositivo. Porque quando estamos a sincronizar os dados, às vezes temos acesso à informação que outros utilizadores tiveram registrado. Podemos estar a trabalhar com outros digitadores ou outras pessoas que também estão a registrar dados, pode ser na mesma unidade sanitária. É mais por essas questões, mas não é exclusivo para administradores, respondendo a pergunta. Sim, sombreiro. Ok, Nelson levantou a mão. Nelson sombreiro. Ok, está certo. Bem, se não tem mais dúvidas, acho que podemos, podemos avançar, não é? Podemos avançar. Então, estes aqui são os diferentes estágios em que nós temos para apresentar. Os diferentes estágios em que nós temos para este tempo, os diferentes estágios. Os dados demográficos do paciente, nesse caso, dados do perfil, nós podemos encontrar a partir daqui dos detalhes. Mas, como podemos ver, a nossa tela, ela tem no topo o nome da paciente, nesse caso, que é a cílida. Então, temos aí a seguir o nome completo, o nome e o apelido, a data de registro e o local de registro, que é a cílida. Então, o nome e o apelido, a gente tem no topo o nome da paciente. E temos a parte para ver detalhes, ok? Então, os dados demográficos, os dados demográficos deste paciente estão aqui disponíveis nos detalhes, caso haja necessidade de fazer alterações. Ok? Caso haja necessidade de fazer alterações, nós selecionamos aqui os dados nos detalhes e vamos encontrar os dados demográficos deste paciente. Ok? Primeiramente, temos a data de inscrição, dados organizacionais, as coordenadas, depois podemos expandir para ver as outras componentes do registro, nesse caso o nome, apelido, caso haja necessidade de fazer alguma alteração, é aqui onde nós fazemos esta alteração e gravamos o registro. Ok? E assim gravamos o registro. Ok? Então, vamos aqui novamente voltar para a lista dos registros existentes. Para os registros existentes, nós temos aqui acima o registro que nós efetuamos atualmente, que é o da Cilda, Cilda Macamo. E para nós voltarmos a encontrar o nosso registro, o que nós fazemos é ir ao botão de pesquisa, no topo, temos aqui esse botão para pesquisar. Então, antes apresentado aqui, esta tela. Então, aqui efetuamos a pesquisa, colocando os detalhes de pesquisa. Então, pesquisamos. Se for encontrado algum registro, nos será apresentado em forma de lista. Ok? Se ele encontrar mais, se o sistema, se o dispositivo encontrar mais do que um registro, serão já apresentados, serão já apresentados todos os registros encontrados. Então, nós selecionamos aquele que corresponder ao real registro que nos importa do momento. Ok? Então, selecionamos aqui o registro. Então, nós já temos aqui o registro. Ok? Nós já temos aqui o registro. Agora, nós temos este mesmo paciente que pode ter tido contato com outros pacientes. Ok? Ele pode ter tido contato com outros pacientes. Então, aqui no dispositivo Android, também podemos efetuar registros de contatos. Ok? Também pode-se efetuar registros de contatos. Ok? Então, para nós fazermos isso... Ok? Bem, dizia... Nós temos também a possibilidade de registrar contatos de pacientes com Covid-19 que já estão registrados no sistema. Ok? Ok? E para o registro de contatos, nós temos aqui a opção, no menu abaixo, nós temos aí algumas opções disponíveis. Ok? Ok? Então, nós temos aqui esta, a terceira opção da esquerda para a direita, que é relacionamentos. Ok? O tipo de relação que queremos registrar no sistema agora. Ok? Neste caso, o relacionamento é de contato com o paciente que está inscrito no sistema. Ok? Então, ao selecionar aqui o botão, a opção para registro de relacionamentos, devemos ver que não há relacionamentos registrados para este UTI. Neste caso, contatos deste paciente. Ok? Então, para efetuar esse registro, nós vamos aqui clicar no botão para adicionar, e vamos dizer qual é o tipo de relacionamento. O tipo de relacionamento é contato. Ok? Que é a segunda opção, que esteve em contato com... Então, vamos agora registrar... Vamos agora registrar a pessoa com quem este paciente esteve em contato. Então, escolhemos aqui... Então, escolhemos aqui a opção. Ok? Ok? Então, a pessoa que nós... O contato da Cilda, nesse caso que é o nosso paciente, não está aqui disponível ainda. Mas nós podemos efetuar uma pesquisa, primeiramente antes de efetuar um registro. Porque pode ser que o contacto já esteja no sistema. Ok? Então, nós temos aqui o Jeremias. Ok? Ok. 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 Então, nós temos aqui o Jeremias. Então, nós temos aqui o Jeremias. Vamos especificar em que programa este... este... o Jeremias está, que é no programa de... de contato, registro de contatos. Ok? Ok. Ok. Então, temos que primeiramente selecionar ali o programa, que é registro de contatos. Ok. Então, daí nós vamos pesquisar a pessoa. Ok. Que é o contato da Cilda. Ok. Ok. Nós vamos aqui colocar o nome. Jeremias. Jeremias. Jeremias citóico. Ok. Especificamos o sexo e tudo mais. Ok. Então, nós já temos aqui o paciente, o contato. Então, vamos agora pesquisar. Se a nossa pesquisa... Se a nossa pesquisa não retornar nenhum resultado, nós vamos selecionar aqui no botão adicionar. Ok. Então, ao selecionar o botão adicionar, nós vamos especificar qual é a unidade em que estamos a registrar este paciente. Um pequeno constrangimento aqui com o sistema. Bem... Aproveitamos já para mostrar o jeito de recapitulação aqui, aquilo que é o processo. Nós aqui especificamos o programa e encontramos o nosso paciente, que é a Cilda. Então, a Cilda... Existem contatos da Cilda. Nesse caso, temos um contato que é o Jeremias. Então, nós selecionamos na opção de relacionamento, a terceira opção da esquerda para a direita e embaixo. Então, adicionamos e dizemos o tipo de relacionamento, que é contato. Esteve em contato com. Esse é o tipo de relacionamento. Então, especificamos o programa em que esse contato está ou pretendemos que esteja, caso não exista nenhum. Então, vamos selecionar aqui registro de contato e acompanhamento. Então, selecionada esta opção, nós temos aqui uma lista de registros e que nós, para o nosso caso, nós vamos pesquisar o nosso contato. Nosso caso, aqui é Jeremias. Citoi, não é? Sexo masculino. E pesquisamos. Caso o registro seja encontrado, serão já apresentados. Mas caso não seja encontrado, nós clicamos aqui no botão para adicionar, não é? Para adicionar e vamos expandir até a unidade em que vamos efetuar este registro e aceitamos, ok? Então, vamos ainda dizer qual é a data em que esse paciente se inscreveu ao programa de contatos, ok? Se inscreveu em fevereiro, dia 1 de fevereiro e aceitamos, ok? Então, daqui preenchemos a informação que for possível deste registro, ok? Então, temos aí a data de nascimento e tudo mais, ok? Então, fornecida toda a informação, nós vamos gravar. Então, daqui podemos proceder com outra parte do registro. Agora, nós temos aqui aquilo que são os estágios, né? Desculpa, nós temos aqui aquilo que são os estágios. Agora, está no estágio de acompanhamento, não é? Então, vamos aqui dizer qual é a relação com o caso. Vamos dizer se é irmão, esposa, amigo, colega de trabalho, viajaram juntos, ok? Vamos colocar aqui amigos. Avaliação da exposição. Vamos colocar aqui. Então, pode ser um provável caso, sim, ok? Então, toda a outra informação... Nós vamos... Aqui, ok? Então, gravamos. Então, terminamos. Ok? Então, nós já temos aquele registro que está no programa de registro de contatos. Então, aquele, o Jeremias Citoi, é um contato, é um contato da Cilda, Macam, ok? Então, se nós formos para o registro da Cilda e quisermos encontrar os contatos da Cilda, nós vamos selecionar aqui no relacionamento e encontramos aqui todos aqueles que são contatos da Cilda. Agora, similar ao que foi feito na versão web de inscrever um paciente que está no programa de contato, no programa de... para o programa de vigilância baseada no caso, desculpa, desculpa, no programa de contato, e pesquisar pelo paciente Jeremias Citoi. Ok? Então, vamos voltar e vamos escolher o programa Registro de Contatos e Acompanhamento, porque é onde nós escrevemos o gênero. Então, tendo aqui o programa, vamos ter... Vamos ter que, primeiramente, pesquisar este paciente. Se o paciente for encontrado, será apresentado, ok? Então, nós vamos selecionar. Então, como vemos, o paciente agora já estamos no programa de acompanhamento de contatos e registro de acompanhamento. E por isso é que a disposição dos recursos disponíveis para gestão deste registro é apresentado... ...está no... ...a cílida... ... 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 Peço que confirme se ainda conseguem me ouvir. Agora sim, já consegui me ouvir. Sim, dá-me ouvir. Ok, obrigado. Como dizia, depois de reportarmos aqui toda a informação, depois de reportar toda a informação para este estágio, vamos gravar, similar ao que foi feito. Vamos gravar, depois vamos aqui terminar. Similar ao que fizemos no programa de registro, no programa de vigilância baseada no caso. Ok? Agora, este paciente, nesse caso o Jeremias, que é o contato da Cilta, está inscrito no registro de contatos e registro de acompanhamento. Ainda não está inscrito no programa de vigilância, mas precisa se inscrever no programa de vigilância. Ok? Então, nós temos que inscrever este paciente no programa de vigilância. Algo que costuma ser prática é, mesmo depois de registrar esses contatos, quando pretendemos ter esse mesmo registro num outro programa, o que fazemos é ir para o programa e registrar novamente, sendo que ele já existe. Ok, então, dizemos que não é necessário proceder dessa forma. Vamos usar a mesma abordagem que se usou quando estávamos apresentado na versão web, que é pegar este mesmo paciente e inscrevê-lo no programa de registro de vigilância baseada no caso. Então, para fazermos isso, no menu superior, no menu do canto superior, por favor, temos aqui a opção de inscrições no programa. Temos aqui esta opção de inscrições no programa. Ok? Então, nós vamos aqui escolher de inscrições no programa. Então, nós seremos apresentados os programas... Seremos apresentados aqui os programas onde podemos inscrever este paciente. O primeiro programa é o programa... São os programas ativos. Nesse caso, são os programas em que este paciente já está inscrito. Ok? Não há necessidade de voltar a escrever. Agora, temos aqui outros programas onde podemos inscrever. E nós pretendemos inscrever este paciente no programa de vigilância baseado no caso. Ok? Então, nós vamos registrar. E vamos especificar quando é que este paciente se inscreveu no programa de vigilância baseado no caso. Ok? Então, vamos aqui especificar a unidade orgânica. Vamos aqui especificar a unidade orgânica. E referir que este processo de estar a especificar a unidade orgânica para este utilizador em particular, como ele tem acesso a todas, a todo o país, há necessidade de especificar onde ele pretende efetuar o registro. Mas para quem já tem acesso a um nível de unidade sanitária ou estrutura sanitária, este já não precisa especificar. Sempre que for efetuar o novo registro, vai-se assumir que é aquela unidade, porque é apenas lá onde os utilizadores estão inscritos. Ok? Então, vamos aqui aceitar. Vamos aqui confirmar os dados. A data de inscrição já especificamos. Temos os outros detalhes para o registro. Temos o nome, apelido e sexo. Ok? País de residência, número de telefone. E todos os demais. Vamos fornecer toda a informação que tivermos disponíveis. Então, por fim, vamos gravar. Ok? Então, por fim, vamos gravar. Então, ao gravar, já nos é apresentado o primeiro estágio, que é o de exames clínicos de diagnóstico. Esta é outra forma de representação dos estágios, quando estamos ou a relacionar uma entidade no registro, desculpa, uma entidade no programa, ou quando estamos a associar um paciente a um outro programa. Ok? Então, aqui vamos atualizar. Ok? Então, nós temos aqui este primeiro estágio. Nós podemos voltar. Podemos voltar. E vamos já ver. Agora, já estamos no programa de vigilância baseada no caso. E temos todos estes estágios que o paciente agora é germia citóide. Já não estamos no registro da SICI. Para dizer que o paciente germia citóide já está inscrito no programa de vigilância. Ok? Já está inscrito no programa de vigilância. Vou deixar aqui agora, reaberto, para apresentação de dúvidas em relação ao que foi apresentado até agora. Quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão. Sim, Rabu? Sim, Camilo, boa tarde. Bem, não é uma dúvida. Não é uma dúvida como tal, mas gostava que Camilo explicasse. Não ouvia o que ia explicar. Bem, para alguns de nós já usamos o sistema. Mas era importante explicar. Quando terminamos um evento, temos ali duas opções. Temos terminar e concluir. E temos a opção apenas terminar. Então, era importante explicar por que devemos escolher uma em detrimento da outra. Só para aclarar mais. Obrigado. Sim, obrigado, Rabu. Não vejo nenhuma outra mão levantada aqui. Ok? O colega Rabu colocou aqui uma observação, uma sugestão, que é de apresentarmos aquilo que é... Aquilo que é, como proceder com a informação sobre o término ou a continuidade deste registro. Ok? Então, quando nós temos um estágio... Quando nós temos um estágio, informações de um estágio... Após, depois de terminarmos de inserir todos os dados, nós somos apresentados... Nós temos que gravar aqueles dados, aquele registro. Aqueles dados, desculpe. Temos que gravar aqueles dados. Então, nós temos aqui, para este estágio, solicitação de exame laboratorial. Nós aqui especificamos qual é o motivo do teste, os detalhes da amostra, nesse caso, o tipo da amostra. Vamos dizer aqui qual é a amostra, a data e tudo mais. Ok? Então, após o término deste registro, destes dados, quando nós clicamos na opção gravar, nós temos aqui duas opções, que é terminar, a outra é terminar e concluir. Ok? Terminar é para terminar... A última opção, a segunda, a opção terminar, nós estamos a finalizar o registro daquele evento. Neste caso, a solicitação de exame laboratorial. Este, em particular, que estivemos a efetuar. Ok? Se estivermos num outro estágio e inserirmos informações daquele estágio, por exemplo, resultado laboratorial, nós vamos concluir, vamos também terminar, vamos também registrar os dados daquele exame laboratorial, resultados, e vamos terminar, ok? Agora, quando nós selecionamos terminar e concluir, não é para terminar, não é para terminar um evento, ok? Nós estamos a terminar o registro de um evento, mas estamos a terminar o registro deste paciente no seu todo. Estamos a terminar, estamos a terminar o registro do paciente no seu todo, ok? Mas vamos fazer isso com um exemplo mais detalhado, ok? Vou só aqui pegar o nosso primeiro paciente, que estão aqui, tem informação mais detalhada, ok? Ok? Ok, nós temos aqui... Nós temos aqui a paciente de ensino da Macamu, não é? Que já fez o... Já fez a solicitação do exame laboratorial, por acaso fez duas vezes, ok? O primeiro fez no dia 6, o segundo fez no dia 17. Ok? Então, nós temos aqui o resultado. O resultado laboratorial da CELDA, que o primeiro fez no dia 6. Então, teve o seu resultado no dia 9. Ok? O resultado do teste continuou positivo, ok? Então, para este caso, nós temos aqui um evento em que o resultado é positivo. Então, este paciente ainda vai efetuar um novo teste, ok? Este paciente ainda vai fazer um novo teste. Então, nós aqui vamos terminar este evento. Terminamos aqui o evento. Então, vamos adicionar um novo resultado laboratorial, que é do exame que foi feito no dia 17, por este mesmo paciente, ok? Ele teve o seu resultado no dia 21. Ok? Então, este resultado, desta vez, foi negativo, ok? Significa que o paciente concluiu com sucesso aquilo que é o seu tratamento. Então, agora, nós, para este estágio que nós já efetuamos registro, já registramos dois eventos que foram os resultados laboratoriais, nós estamos a dizer que ele não tem nenhum outro, não vai fazer um outro exame laboratorial, ok? Não vai fazer um outro exame laboratorial, porque ele já teve o resultado negativo do primeiro, ok? Então, para este caso, nós vamos... Para este caso, nós vamos... Para este caso, nós vamos terminar e concluir. Nós estamos a concluir este... Estamos a terminar e concluir este evento para que não seja feita nenhuma modificação nele, ok? Estamos a dizer, estamos a terminar e concluir dizendo que não será feita nenhuma outra modificação neste evento, ok? Para este caso, do resultado laboratorial, ok? É muito mais para garantir que este evento já foi completado, foi terminado com sucesso e concluído. Para dizer que nenhuma outra informação adicional será lá colocada, ok? Então... Agora, nós estamos a trabalhar no mundo online. Nós estamos a trabalhar no mundo online. E a ideia de fazer essa implementação do Tracker no modo offline, desculpa, a ideia de fazer essa implementação do Tracker usando dispositivos móveis para... É muito mais para facilitar o processo de recolha de dados, principalmente nos campos, durante... Geralmente durante campanhas, não é? E nem sempre se tem disponibilidade de internet, ok? Nem sempre se tem disponibilidade de internet. Então, para esses casos, é que se usam dispositivos móveis. O DHS-2 Captcha, nesse caso a versão offline, a versão mobile, ele tem consigo um mecanismo de recolha de dados no modo offline, ou seja, sem acesso à internet. Então, para se trabalhar offline, basta simplesmente desligarmos os nossos dados móveis no nosso dispositivo ou desconectarmos a rede Wi-Fi em que estivermos conectados. Então, fazemos, efetuamos essa... Desconectamos, não é? Agora, com todo o trabalho que nós fomos a fazer, continuamos a fazer normalmente. No entanto, aí já existem algumas limitações. A primeira limitação é... Em relação aos dados que eu tenho no meu dispositivo móvel. Tudo quanto eu for a efetuar o registro só vai estar disponível no dispositivo móvel. No meu dispositivo. Se alguém quiser fazer análises em relação aos dados de COVID que foram registrados, não vai ter acesso à minha informação, porque ainda está no meu dispositivo, porque estou a trabalhar no modo offline, ou seja, desconectado da internet. O outro constrangimento que devemos encontrar, outra situação, na verdade, é o fato de... eu precisar de um registro que não foi carregado durante o processo de sincronização de dados. Então, se eu quiser o registro que apenas está no servidor, para eu ter acesso, para eu ter acesso àquele registro, eu tenho que ter conexão à internet, que é para o dispositivo, para o aplicativo DHS2CAPTCHA, ir até o servidor e trazer-me aquele registro. Ok? Ir até o servidor para trazer-me aquele registro. Então, dessa forma, só dessa forma que podemos ter acesso ou a registros que já foram efetuados, só dessa forma podemos ter acesso a registros que estão disponíveis no servidor ou disponíveis ou registrados a partir de dispositivos de outras pessoas. só estando conectados à internet. No modo offline, eu interajo somente com os registros que eu tenho já baixados e registrados diretamente no meu dispositivo móvel. Agora, quando nós nos conectamos à internet, após efetuar uma série de registros no modo offline, nós temos que garantir que todos aqueles registros que tivermos feito são enviados para o servidor. Então, é esse processo que chamamos de sincronização, que é de envio e recepção de dados e metadados. Então, nós temos aqui no canto superior direito, aqui onde temos a opção início, nesse caso, o menu, temos aí algumas opções e para a opção configuração, e para a opção configuração, nós temos aí a possibilidade de fazer a sincronização. Como foi dito no início, existe um momento de sincronização de metadados e sincronização de dados. Então, para os metadados, nós fazemos a sincronização, sincronizar configurações. Quando fazemos sincronização de configurações, todas as alterações que foram feitas no sistema, pode ser a nível do módulo, adição de uma nova variável, tudo mais. Para eu poder ter acesso, tenho que fazer a sincronização de configuração. Em relação aos dados, para eu poder ter novos dados no meu dispositivo, assim como enviar para o servidor aqueles dados que ainda estão armazenados localmente, eu vou fazer a sincronização de dados, ok? Ao selecionar a sincronização de dados, ao selecionar a sincronização de dados, eu tenho... Ao selecionar aqui a sincronização de dados, devemos ver aqui na tela... Então, na sincronização de dados, nós temos aqui a opção para sincronizar dados agora, ok? Temos aqui a opção para... a opção de sincronizar dados agora. Então, nós selecionamos aqui a opção, então, ele vai mostrar uma barra mostrando que está para efetuar essas sincronizações. se formos a ver aqui no menu, temos aqui o progresso. Se formos a deslizar do nosso dispositivo para baixo, cima para baixo, devemos ver aqui o progresso daquilo que é o processo de... como é que está? Esse processo de sincronização. bem... Bem... Alguma dúvida até agora com a relação que foi apresentada? Ok, temos aí o colega Abu. Sim, Abu? Sim, Camilo, boa tarde mais uma vez. Dúvida como tal também não, mas apenas se calhar seriam pontos a acrescentar e que eu acho que são importantes. Um dos pontos quando falamos da qualidade de informação, um dos aspectos relevantes que é preciso ter em conta é a completude dos dados, não é? Daquilo que se fala os dados devem ser completos. Eu penso que o sistema está trabalhado neste ponto para se verificar se os dados estão completos. Se calhar se voltasse para a tela de entrada de dados podíamos ali verificar e era importante para os colegas que ainda não usam o sistema poderem ter noção disso quando é que nós podemos ver que os dados estão completos porque na barra no canto superior direito de qualquer um dos estágios de entrada de dados ele tem uma zona circular em que ele faz a menção da percentagem de dados entrados em cada um dos formulários. Então se calhar eu penso que era bom Camilo poder mostrar isso não sei se ainda vamos a tempo porque já estamos acima da hora se não der para hoje pode se fazer amanhã e outro ponto também é para pacientes positivos que estejam em segmentos existe não sei se é um equívoco meu mas parece que tem uma opção ali em que se destaca o paciente que esteja em acompanhamento penso que é no canto superior direito de um dos estágios onde aparece aquele triângulo aquela chamada de atenção se calhar sejam pontos que eu acho que seja importante reforçar para colegas que são novos a usar o sistema Obrigado Ok Muito obrigada Abul principalmente pelo último comentário em relação ao follow-up isso ajuda a controlar esses pacientes prioritários podemos dizer faço a expressão que necessitam de segmento da ex-alerta e fica fácil depois na hora dos filtros a filtrar-se apenas pelos pacientes que necessitam de um follow-up muito controlado porque existe essa possibilidade ali no filtro que é pesquisar que é pesquisar ou filtrar apenas os pacientes que estão em seguimento ou que foram marcados como os que necessitam do follow-up Ok temos aqui mais a última questão que é do senhor Edizio acho que pode colocar a pergunta Boa tarde penso que a minha questão acabou ficando ultrapassada esqueci-me de baixar a mão mas vou aproveitar também este canal para questionar algo que está relacionado com acesso acho que link de acesso para podemos marcar as presenças a palavra do dia comunicamos isso no Slack acho que eu e o Silvio e estávamos a pedir um feedback passo Ok Obrigada senhor Elísio ao qualquer que está a responder no Slack e digamos que ou ajudar no Slack então acho que já estamos na nossa sessão que vai nos ajudar a ver digamos de uma forma geral os conceitos básicos para a utilização tanto da parte web quanto da parte Android então vamos iniciar 30 minutos antes para poder se apresentar a essas questões hoje excedimos totalmente o tempo porque também iniciamos um bocadinho tarde devido à chegada de alguns participantes e também devido ao esclarecimento ligado ao Moodle e outras vertentes então desculparam por isso mas foi meio que necessário então antes de terminarmos a sessão de hoje temos um pequeno quiz que vamos fazer para consolidar o ver até que ponto nós conseguimos assimilar algumas coisas aqui apresentadas mas contudo só notificar que já existem exercícios no Moodle para o dia de hoje que estão na pasta de uso da ferramenta Tracker que depois o Walter irá mostrar logo ao fim da sessão então acho que sem mais demoras eu vou só aqui partilhar a minha tela com um pequeno quiz para este segundo dia então vamos usar a mesma ferramenta que nós usamos ontem que é o metimeter então é só seguirem as expressões podem usar o eu não sei se já conseguem ver a tela acho que sim né então é só usarem o é só pegar o celular entrarem no mente.com e usarem o código que está aqui escrito 2751 9403 hoje não vamos levar muito tempo não vamos esperar muito tempo para que os participantes entrem é possível que alguns já tenham saído outros podem dar a conduzir a caminho de casa então vamos ser breves que é só para ver até que ponto assimilamos a matéria de hoje não vejo ninguém aqui eu não sei se já estamos vou dar só mais um minuto para quem conseguiu entrar é só clicar no coração né só para vermos quantas pessoas estamos aqui então vejo aqui um sinal temos um número aqui 7 por enquanto às 17h52 vamos iniciar com o questionário ok já são 17h52 e vamos começar vamos começar podemos começar acho que sim ok vamos para a nossa primeira pergunta então como primeira questão nós temos qual é o primeiro passo antes de registrar aqui desculpa Sheila por favor só a senha só um minutinho só faltou um dígito desculpa lá ok 27 51 94 03 ok ok tá então vamos iniciar aqui então a primeira questão é qual é o primeiro passo antes de registrar uma track entity instas que é um TA ou uma pessoa né no aplicativo captura para a parte Android então qual é o primeiro passo tendo em conta toda a explicação que foi dada durante as apresentações de hoje e também vendo aquilo que são as melhores metodologias de uso do aplicativo nesse caso então temos como a opção adicionar data selecionar local procurar e selecionar o programa só ressaltar que estamos a falar aqui do aplicativo a captura da parte Android ok temos aqui um certo número e passamos e a resposta correta é selecionar o programa e não então este é o primeiro passo talvez só vou esclarecer sempre que entramos no aplicativo nós temos um leque de programas ok então o primeiro passo sempre vai ser selecionar o programa pelo qual queremos registrar uma nova pessoa este QA no sistema ok então esse é o primeiro passo passamos para a segunda pergunta que é qual das seguintes qual das seguintes afirmações está correta em relação ao registro de uma pessoa no aplicativo de captura Android a primeira afirmação é relacionamentos é um processo de inscrição de uma pessoa em outro programa os detalhes das opções no painel da pessoa permite ver e editar os atributos da pessoa temos de salvar o evento toda vez que adicionamos novos dados em cada campo e depois de salvar o evento ele só é sincronizado automaticamente no servidor então temos que ver aqui qual das seguintes afirmações está correta em relação ao registro de uma pessoa no aplicativo Android temos aqui algumas respostas e temos uma variação podemos dizer algumas pessoas acham que é a primeira segunda segunda terceira quarta opção vamos só ver aqui qual é a resposta correta e a resposta correta seria os detalhes da opção no painel do que permitem ver e editar os atributos da pessoa esse é um erro muito comum que nós temos encontrado mas no aplicativo mas no aplicativo existe um campo acima com a descrição detalhes que é onde nós clicamos para editar os atributos da pessoa então essa é a afirmação correta as outras afirmações não são verdades a primeira o relacionamento não é um processo de inscrição mas sim um processo de relacionar uma pessoa com uma outra pessoa acesse pelo mesmo programa ou por um outro programa distinto né distinto temos aí outras opções relacionadas a salvar o evento toda vez que adicionamos os dados no campo o que não é verdade nós sabemos que o aplicativo no momento em que nós fazemos o preenchimento da informação automaticamente salva esses dados né ele armazena os dados pelo menos localmente e a posterior é que podemos gravar e sincronizar isso acaba respondendo a última afirmação que também é falsa que os dados não são enviados ou sincronizados automaticamente depois de clicar na opção gravar ou terminar mas nós precisamos de ver olha de clicar na opção sincronizar ou caso o aplicativo já esteja configurado de forma automática com o período definido de sincronização e de ver conectividade estes dados serão sincronizados ok então vamos para a nossa terceira questão ou afirmação que nos pergunta quais das alternativas a seguir são corretas em relação à sincronização do aplicativo de captura de android então temos aqui a primeira opção é possível sincronizar dados com o servidor quando o dispositivo está offline só podemos sincronizar um registro por vez é possível sincronizar todos os dados de uma vez para o servidor não podemos diferenciar dados sincronizados de não sincronizados então temos que ver das quatro afirmações qual é a afirmação correta então temos aqui algumas respostas a caírem vamos continuar acho que por unanimidade nós conseguimos todos perceber que a afirmação não vimos que tem aqui algumas pessoas colocarem uma outra opção mas sim comentar um bocadinho é possível sim sincronizar todos os dados de uma única vez para o servidor foi mostrado aqui a parte das configurações onde tem a parte de sincronizar dados que de forma rápida pode ser usada para sincronizar todos os dados para o servidor e acho que é isso que nós devemos reter nesta 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 afirmações temos aqui algumas outras afirmações como podemos por causa dessas três só podemos sincronizar um registro por vez o que não é verdade nós podemos registrar vários registros de um único programa ou de todos os dados que temos no sistema enquanto a afirmação de que não podemos diferenciar dados sincronizados dos não sincronizados se formos a ver cada registro existe um icon no fim que simboliza a sincronização quando tem a coloração cinzenta quer dizer que o dado não foi sincronizado e os dados que foram sincronizados normalmente existe uma outra coloração que é verde para algumas versões para outras apenas mantém-se sem nenhum icon o que facilmente consegue nos fazer distinguir qual dos registros foi sincronizado para o servidor qual está armazenado apenas localmente e a primeira afirmação que é preciso sincronizar dados com o servidor offline o que não é verdade apenas os dados vão se manter armazenados localmente é necessário ter sim internet para sincronizar os dados para o servidor ok então temos aqui a nossa penúltima a questão que pergunta qual das seguintes opções está incorreta em relação à inscrição no programa para as TAs no aplicativo de captura dos dados então qual das seguintes opções está incorreta em relação à inscrição no programa então todos os dados de atributos são passados para um novo programa durante o registro esta primeira afirmação a segunda afirmação dados dos estágios com os mesmos elementos de dados também são passados para o novo programa terceira afirmação antes de passar dados de atributos o aplicativo permite validar as informações e a última afirmação o aplicativo de captura Android marca todos os TAs registados em mais de um programa vamos aqui preencher selecionar aqui as nossas opções para o Ok, então, vimos aqui que a maioria selecionou, deixa eu ver aqui. Ok, ok. A Maria selecionou aqui que a primeira, né, todos os dados do atributo são passados para um novo programa durante o registro. Essa afirmação é correta. Existem atributos, né, similares de um programa e de outro programa, talvez dar um exemplo. Para a tuberculose, né, existe tuberculose TB sensível e depois tem TB resistente. E para alguns países usam abordagens de programas diferentes, né, porque primeiro um paciente pode ser TB sensível e estar a ser tratado, em algum momento ele pode ganhar resistência e é obrigado a passar este mesmo paciente para um novo programa. Então, nesse processo, para evitar esforços durante o preenchimento dos atributos da pessoa, se os atributos forem similares ao que existem no programa antigo, automaticamente esses dados podem ser passados, né, para um outro programa sem necessitar de preencher essa informação novamente. Então, a afirmação é correta seria que todos os dados de estágios com os mesmos elementos de dados também são passados para um novo programa. Isso não é verdade. A única informação que é passada é apenas os dados dos atributos. Uma das solicitações que nós mais temos é em relação a esse ponto, né, Por exemplo, se num programa existe uma variável como o estado, né, da gravidez, a mulher está grávida ou não e é preenchido e passa-se a mesma paciente para um outro programa, essa informação não é passada, porque o sistema tem essas limitações em relação aos elementos de dados. Porque esse elemento de dados pode variar de acordo com o tipo de programa que está a ser seguido. A única informação que se tem, digamos, certeza, são os dados dos atributos, porque existem, por exemplo, nome nunca vai variar de um programa para o outro. Se eu chamo mexila de um programa, no outro programa vou continuar a chamar mexila. Se eu sou do sexo feminino, então no outro programa também serei ainda do sexo feminino. Não existe muito campo, né, de mudança em termos de valores. Então, por isso é que para os atributos é possível, sim, passar essa informação de forma automática, enquanto que para os elementos de dados fica muito difícil garantir que um elemento de dados num programa anterior possa ainda ter o mesmo valor num novo programa, ok? Então, essa afirmação é falsa. A terceira afirmação é relacionada também à passagem dos dados do atributo. O aplicativo, sim, permite validar. Para quem passa os dados de um paciente de um programa para o outro, existe, sim, um momento em que questiona-se se realmente aqueles dados continuam mesmo. Porque, por exemplo, se quando eu fui inscrito no programa de malária, eu vivia numa certa área, né, eu tinha um endereço, e no momento em que eu estou a passar do programa da malária para um outro programa, eu posso ter mudado de endereço, né? Então, existe a possibilidade de confirmar certos dados, de modo a garantir que essa informação esteja o mais atualizada possível. E o último é o aplicativo de captura Android, que marca todos os registros em mais de um programa, né? Então, se vocês forem a ver, existem pessoas que estão associadas em vários programas, e é possível notar no perfil, né, da pessoa, há vários ícones, né? Então, aqueles ícones é para referir que fora este programa, esta mesma pessoa está associada a outros programas, e assim fica fácil identificar um paciente que está a ser seguido em vários outros programas, ok? Então, vamos para a nossa última questão deste Metimeter, que questiona qual das alternativas a seguir está correta em relação à pessoa de referência no aplicativo de captura do Android. Então, temos aqui, é possível encaminhar uma pessoa uma vez para outra unidade sanitária ou unidade de saúde. Temos aqui, podemos encaminhar a pessoa para mais de uma unidade de saúde ao mesmo tempo. E, por último, para encaminhar a pessoa, temos que ir à aba de detalhes. Então, temos que selecionar aqui a alternativa que está correta em relação às transferências ou à referência de uma pessoa para um outro local. Então, qual é a opção correta? Temos aqui algo mais de respostas. Está bem, vamos mostrar aqui qual é a resposta correta. Então, a resposta correta é possível, sim, encaminhar uma pessoa uma vez para outra unidade sanitária. Existe um botão que nos permite fazer referência de um certo utente, que foi, por exemplo, receber tratamento ou serviços em uma outra estrutura de saúde, a unidade de saúde. Então, o aplicativo Android permite-nos fazer esse tipo de ações. Então, essa é a opção correta. Então, aqui na opção podemos encaminhar a pessoa para mais de uma unidade sanitária ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Cada evento deve ser encaminhado apenas para uma única unidade de saúde. E para encaminhar o que é, temos que ir à aba de detalhes. Isso não é verdade. No campo de transferência ou referência do mesmo utente, tem um botão mais, um botão mais onde nos possibilita adicionar um novo evento ou fazer uma transferência ou referência. é lá onde nós podemos fazer esse tipo de ações. Então, esse era um pequeno quiz que era para percebermos até que ponto nós conseguimos assimilar aquilo que era a matéria de hoje. E para finalizar, nós só vamos mostrar no Moodle, onde vocês podem encontrar os exercícios referentes ao dia de hoje. e pedimos para que, assim que estiverem disponíveis, possam preencher. É um quiz também simples, com apenas cinco questões, e que vão contar para as avaliações. O quiz estará aberto até amanhã. Então, terão tudo dia de hoje e amanhã também, para fazerem os exercícios. Ok? Para fazer os exercícios. E para quem acompanhou o dia de hoje, também pedi para que entrem no DHS-2, testem, já sabem como baixar o aplicativo no Play Store. Então, podem também baixar os aplicativos e colocar as vossas credenciais fornecidas para testarem as funcionalidades do aplicativo. E amanhã vamos iniciar um bocadinho cedo. Para quem precisa de alguma recapitulação de alguns pontos mencionados hoje, amanhã estaremos lá disponíveis. Ok? Obrigada. Passa a palavra para o Walter. Walter? Boa noite. Visto que já estamos bem acima da hora, eu vou mostrar como é que nós fazemos para achar o exercício e também como responder. Se prestar atenção, eu já estou autenticado na minha conta no Moodle e tenho mais duas opções disponíveis, que são captura do rastreador para a versão web, assim como captura do rastreador para a versão Android. Clicando sobre uma destas opções novas, eu consigo visualizar que há um ponto denominado exercícios, onde clicando sobre ele, eu posso ver, tenho aqui a possibilidade de continuar a última tentativa. Bom, isto acontece porque eu já iniciei o teste e ele me dá a opção de continuar. Para vocês, a primeira vez que forem entrar, poderão ver um botão idêntico a este com a denominação iniciar, em vez de continuar. Pronto. Então, continuando. Pronto. É tudo múltipla escolha. Lembrando que, para algumas opções, eu tenho a possibilidade de marcar mais de uma opção. Eu só tenho que responder às opções que eu considero corretas para cada pergunta. Vou passar para a página seguinte. Este é um exemplo de uma questão que eu posso selecionar mais de uma opção e assim sucessivamente. Então, no final, eu só preciso terminar. E ao terminar, automaticamente irá submeter as minhas questões. E pronto. É tudo. Ok. Muito obrigada, Walter. Então, para quem tiver dificuldades, é só colocar as questões no Slack. Nós vamos estar atentos para ajudar a esclarecer qualquer outra dúvida. Só lembrar que seria bom que cada um conseguisse aceder às instâncias, porque assim teriam bases para responderem ao quiz. Só testando é que nós vamos conseguir perceber onde estão os nossos componentes, para que servem, e poderíamos ter respostas muito mais certeiras. Com base nos testes que cada um vai fazer de forma individual. Então, vejo aqui a mão do senhor Ivandro. O senhor Ivandro, pode questionar. Ah, pronto. Ok. Mais uma vez, boa tarde. É que vão mesmo me desculpar. É que eu sou um daqueles que infelizmente não conseguiu entrar no dia de ontem, então estou meio perdido quanto às orientações que é para aceder às instâncias, à senha e tudo mais. Não sei como é que eu posso aceder a essas informações. Ok. O David vai voltar a colocar as instruções de como aceder às instâncias, tanto para o mundo quanto para a parte do DHS2, a instância do DHS2 no Slack. O senhor Ivandro está no Slack, certo? Acho que não, não sei disso. É isso.